Interrompemos agora a transmissão do lançamento da agenda de diálogos para a construção de um Estatuto da Igualdade Racional de Minas Gerais, mas você pode continuar assistindo a essa reunião e as outras que estão acontecendo agora aqui na Assembleia pelo portal da Assembleia, o lmg.gov.br. Porque aqui pela TV Assembleia a gente passa a transmitir ao vivo a partir de agora a reunião extraordinária de plenário. O presidente da Assembleia, o deputado Tadeu Martins Leite, está conduzindo os trabalhos e deve ser feita agora a leitura da ata. Na pauta de hoje, os dois vetos do governador a emendas propostas por parlamentares da oposição às leis orçamentárias do PPAG e do Orçamento do Estado para este ano. E ainda um projeto em primeiro turno também do governador que extingue a Fundação Caio Martins. A FUCAM, proposta que faz parte da reorganização administrativa encaminhada pelo governo do Estado à Assembleia este semestre. Vamos acompanhar então a leitura da ata da última reunião. Em 24 de maio de 2023, a presidência dos deputados Duarte Berchir e doutor Maurício. Às 14 horas e 7 minutos, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. Então, o deputado doutor Maurício, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. A deputada Nayara Rocha, primeira secretária ad hoc, lê a correspondência constante de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos de lei 619, 701, 720, 743, 744, 746, 757, 758, 764, 765, 772, 774, 774, 776, 777, 779 a 788 de 2023. Os requerimentos de número 1.816, 1.818, 1.831 a 1.842 e 1.852 a 1.854 de 2023. Profere discurso à deputada Macaé Evaristo, após o que o presidente registra a presença em plenário do vereador Gabriel Azevedo, presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Profere discurso ao deputado doutor Jean Freire, que ao final do seu pronunciamento, suscita a questão de ordem, solicitando o encerramento da reunião. Por falta de número regimental. A seguir, a presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo deputado Caporezo, determina seja feita chamada para recomposição de coro. A chamada respondem 11 deputados, número insuficiente para a continuação dos trabalhos. Nesse passo, a presidência encerra, nos termos do artigo 244 do Regimento Entenda, a discussão em torno único dos vetos do número 1 e 2 de 2023. Em vez, uma vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões, encerra a reunião, convocando as deputadas e deputados para a ordinária de amanhã, dia 25, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Ata de reunião ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 20ª Legislatura, de 25 de maio de 2023, presidência do deputado Sargento Rodrigues. Às 14 horas e 10 minutos comparecem os deputados Duarte Bechira, Antônio Casarantes, Binda Bulância, Bruno Eng, Carlos Henrique, Carlos Soares, Charles Santos, Coronel Sander, Enes Cândido, Gustavo Aladares, as deputadas Maria Clara Marro, Marli Ribeiro e os deputados Oscar Teixeira, Sargento Rodrigues e Tiro Torres. Com a presença de 15 parlamentares, a presidência deixa de abrir a reunião por falta de coro e convoco as deputadas e os deputados para a extraordinária de terça-feira, 30 às 10 horas, nos termos do edital de convocação e para a ordinária, na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Pela ordem, presidente. Em discussão às atas, para discutir com a palavra do deputado Ulisses Gomes. Presidente, antes de contar o tempo pela ordem, eu gostaria só de perguntar à Vossa Excelência com relação às duas atas. Eu queria discutir primeiramente a ata da reunião extraordinária, se é essa a inscrição que está valendo, porque depois nós queremos discutir em outro momento a ata da reunião ordinária. É regimental, com a palavra, a excelência, para discutir a ata da reunião ordinária. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos, deputados e deputadas, a todos que nos acompanham. Com relação à ata da última reunião extraordinária, presidente, foi exatamente no plenário, nesta reunião extraordinária, que nós discutimos aqui a oportunidade de debater a lamentável ação promovida pelo governo do Estado de vetar dos vetos que ele apresentou. Em especial, nesta ata, nesta reunião extraordinária que nós havíamos discutido, o veto que o governador fez no plano plurianual, no que diz respeito à proposta de criação de centros de atendimentos à causa do autismo. Aquelas pessoas familiares que precisam de algum atendimento. Então, eu queria pedir à Vossa Excelência, obviamente, primeiro, no que diz respeito à ata, que descreva mais e melhor os motivos pelos quais nós apresentamos aqui naquela manhã. Estava aqui o deputado Cristiano, autor dessa proposição, o deputado Leleco, que estava no plenário, eu também. Então, nesse dia, nós aprofundamos aqui debate importante que não consta na ata, eu acho importante a gente exatamente garantir na ata, para que, de alguma forma, e, obviamente, regimentalmente, fique registrado o absurdo que o governo do Estado vem promovendo. E justificava, além disso, o motivo pelo qual a oposição, todo o nosso bloco de democracia e luta, decretou, anunciou a obstrução nas últimas duas semanas. Aqueles e aquelas que nos acompanham, talvez não tiveram a oportunidade de acompanhar na última semana, nós estamos há duas semanas obstruindo votação aqui no plenário, e não é por qualquer motivo. Não é por motivo pequeno, não é por uma questão política, ideológica, muito pelo contrário. São por questões objetivas, práticas e importantes. Uma é com relação a esse veto. É inaceitável a gente perceber a insensibilidade do governador com relação a algo tão importante como um assunto como este, dado a sua importância e, paralelamente, a sua simplicidade, necessidade, se assim eu posso dizer, na legislação. Porque nós estamos dizendo, aqueles que não acompanham, não sabem exatamente como é a legislação, para que aconteça uma política pública, para que o governo possa implementar uma ação, um investimento, tem uma série de regras na legislação, sobretudo orçamentária, que ele tem que seguir. E ela começa no plano plurianual, que é uma legislação que prevê diretrizes para o governo implementar durante quatro anos. Então, você apresenta dentro daquela legislação diversas propostas, ideias, ações e programas a serem pensadas. Depois disso, tem a lei de diretrizes orçamentárias, que ela dura durante um ano, e tem as diretrizes do que o governo vai executar aquele ano. E depois de votada essa lei, tem no final de cada ano o que a gente chama de LOA, que é a lei orçamentária anual, que diz respeito ao financiamento dessas propostas apresentadas ou no plano de quatro anos ou no plano da lei de diretrizes orçamentárias. Pasmem, naquela primeira, no plano plurianual, para quatro anos, o governo teve a capacidade, é impressionante, a insensibilidade de retirar uma proposta apresentada para o novo deputado companheiro Cristiano, que cria a perspectiva de centros de atendimentos ao autista em Minas Gerais. Infelizmente, não é a criação em si, não é o recurso propriamente dito para a gente implementar os centros, nem está dizendo aonde, mas é a perspectiva da gente ter na legislação a possibilidade de que o deputado, cada um aqui, destine recursos para a criação de centros. E nós fazíamos uma comparação, e volto a fazer aqui, que este mesmo governador, que tira a possibilidade de a gente ter políticas públicas de atendimento ao autista em Minas Gerais, que rapidamente apresenta a lei aqui na proposta, aqui na Assembleia, e foi votado de aumento para ele mesmo, de quase 300% de aumento, a ele e aos seus secretários, com impacto orçamentário, durante o seu mandato, de mais de 24 milhões de reais, e não pega esse dinheiro, Cristiano, para criar que seja um centro de atendimento ao autismo. Então, nada mais coerente da nossa parte que obstruir para chamar a atenção da sociedade, para que a gente possa ter, através do destaque que faremos, a derrubada desse veto. E, paralelamente a isso, presidente, o que nós dissemos naquela reunião, que seja registrado em ata, que a nossa obstrução também tem um objetivo claro, além dessa do veto, que é sensibilizar o governo, para que, já que ele foi capaz de dar aumento aos seus secretários, que lhe dê a perspectiva de aumento, conforme a legislação, a todos os servidores do Estado, e é essa a nossa expectativa, e nós vamos continuar aqui em obstrução. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ulisses Gomes, com a palavra para discutir a ata. Deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu queria que, na discussão da ata, na mesma linha do deputado Ulisses, e estou contemplado com a defesa que o deputado fez, para que conste na ata a discussão que fizemos sobre os centros de referência de atendimento aos autistas, exatamente na defesa que foi apresentada na última reunião. Mas eu queria também que constasse na ata outras ações que nós debatemos com relação aos vetos, que, além da emenda, da criação dos centros que nós apresentamos no plano plurianual, também outras emendas foram apresentadas e também vetadas, e, da mesma forma, com grande importância. Cito aqui, por exemplo, a exclusão da ação 1080, implementação da política de desestatização do planejamento estatal, no inciso número 15. É importante que conste na ata que também discutimos, fizemos a discussão deste veto. A exclusão da ação 2040, o projeto SOMAR, como já foi dito, nós aqui pactuamos, acordamos na votação da reforma administrativa, a exclusão da possibilidade de ter a presença de OSs na gestão das políticas, tanto de saúde, quanto nas políticas educacionais. Havíamos alertado também posição do Tribunal de Contas do Estado com relação à vedação de utilização de recursos do Fundeb para aplicação para este tipo de atividade. Ou seja, nós temos um conjunto de situações aqui que explicam ou justificam a permanência da exclusão desta ação. Importante também aqui, presidente, falar da mudança de finalidade da ação 4451, que é justamente essa da rede de cuidado da pessoa com deficiência, de forma a excluir a expressão priorizando a criação de centros de referência. Ou seja, nós queremos que conste na ata que fizemos aqui a defesa da derrubada do veto desta ação. E já explicamos, quando a gente estabelece prioridade na ação, não impomos ao governo nenhum tipo de obrigação, apenas que no plano de ação governamental isso esteja objetivado, esteja no horizonte, esteja sendo prioritário na formulação da política pública. E também, para que a outra ação que eu queria aqui discutir... Apresentamos aqui uma emenda no PPAG para que o governo priorize pagamento aos servidores públicos, aos direitos legalmente assegurados aos servidores públicos. É a ação 4366. O que nós colocamos lá? Que no plano plurianual da ação governamental será priorizado pelo governo o pagamento aos servidores, conforme o que está preconizado na lei, de desempenho, desenvolvimento e valorização. Celeridade no pagamento assegurando esses direitos. Onde isso está, presidente? Está na Constituição do Estado de Minas Gerais. Se quando a gente propõe no PPAG, no plano plurianual, que o governo priorize aquilo que já está determinado na Constituição, qual a razão e justificativa que nós teremos para votar em contrário e manutenção desse veto? Entendo que estaríamos nós votando em desacordo com o que está preconizado na Constituição do Estado de Minas Gerais. Então, eu quero que conste na ata, que nós esclarecemos que o veto do governador, ele ataca frontalmente o dispositivo constitucional para priorização do pagamento aos servidores, e que isso é importante que conste no PPAG. Então, eu queria só resgatar esses argumentos para que estejam na nossa ata, porque isso é importante para registro histórico da votação dos vetos nessa legislatura. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra para discutir a ata, deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Bom dia a toda a mesa da Assembleia. Bom dia aos colegas parlamentares. Sobre a ata, presidente, eu não sei se será possível registrar os pontos que eu vou abordar, mas, na última semana, nessa nossa reunião extraordinária, nós recebemos uma série de proposições que foram recebidas pela mesa e depois publicadas. Qual foi a minha surpresa ao ler o conteúdo da proposta de emenda à Constituição nº 14? E o textinho que eu vou ler a seguir vai explicar a minha surpresa. Plágio é a cópia integral ou parcial de um texto ou de uma ideia. O plágio pode acontecer de diversas formas. Desde citações, sem a menção do autor original, até a apropriação de conceitos desenvolvidos por outras pessoas e apresentadas como inéditas ou próprias. Desde o segundo semestre de 2022, em diálogo com o Tribunal de Contas do Estado, em diálogo com o Fórum Estadual da Educação, com a Undime, com o Ministério Público, desde o ano passado, portanto, através do trabalho na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nós buscamos construir a regulamentação de um dispositivo constitucional que o governo Zema teve dois anos para fazê-lo e não o fez. Vencido o prazo destes dois anos, de 2020 a 2022, nós iniciamos na Comissão de Educação as tratativas para colocar na Constituição do Estado exatamente o que era um dispositivo da Constituição Federal com a regulamentação, perdão, com o Fundeb constitucional, que se trata do ICMS educacional. Em 2022, presidente, possivelmente por orientação do governo Zema, nós conseguimos poucas assinaturas a esta PEC. Eu estou com o texto dela aqui em mãos. Aqui, datada de 31 de agosto de 2022. A ausência dessa regulamentação do ICMS educacional nos trouxe vários prejuízos a todos os municípios mineiros em 2022, e isso vai se repetir agora em 2023. Em tratativas com o Tribunal de Contas, nós retomamos a coleta das assinaturas dos colegas para que pudéssemos apresentar novamente a PEC. E aí, presidente, eu aprendi rapidamente a diferenciar o meu momento de fazer a disputa ideológica, de projeto, e o momento em que a gente precisa ter um comportamento do todo. E essa PEC que nós estávamos pedindo a assinatura dos colegas, nós estávamos pedindo a assinatura dos 76 deputados. Não tem uma distinção entre oposição, situação, ou nada, ou nenhum outro critério. Nós não fizemos uma coleta de assinaturas por exclusão. E qual foi a nossa surpresa, enquanto nós estamos, então, há quase um ano, batalhando pela regulamentação do ICMS educacional, quando eu fui surpreendida pelo protocolo que foi recebido em reunião na semana passada, então, por isso o motivo de eu estar querendo discutir a ata, quando foi recebida a proposta de emenda à Constituição, de número 14. Aí eu fiz um exercício de comparar os textos. São iguais, os textos são idênticos. Isso é bem a cara do Zema. Fez uma coleta de assinaturas, muito excluindo alguns colegas da casa. Eu sei que os colegas que assinaram essa PEC foram surpreendidos por essa manobra. Tanto é que teve colegas que assinou a PEC que o governo Zema estava encaminhando e assinou a PEC que nós também estávamos fazendo ali a coleta de assinaturas. Mas essa ideia, primeiro, da inércia, omissão e depois plágio, são características do governo Zema. Nós perdemos uma oportunidade importante de apresentar uma PEC para regulamentar o ICMS educacional como casa. E o governo Zema, lamentavelmente, transformou uma PEC tão importante numa brincadeirazinha de excluir o time adversário, como se interesses da ordem do Estado de Minas Gerais nós pudéssemos nos dar esse luxo de excluir Grupo A, Grupo B. Importante a PEC protocolada, eu finalizo, presidente, quero dizer da importância, com um ano de atraso, aliás, com três anos de atraso, desculpa, mas eu queria registrar como o plágio é a cara do governo Zema. E eu espero que outros colegas não passem por essa experiência de ter sido pedido o texto, porque me foi pedido o texto pela liderança do governo, o colega pega o texto que nós constrói, coleta a assinatura pelas nossas costas, nos exclui do processo e faz um protocolo. É a cara do governo Zema, o plágio, a omissão, a inércia, a bolada nas costas, o jogo está sendo jogado. Mas eu queria registrar como que essa dinâmica de fazer plágios, de não se importar com o assunto que deva ser da casa, transformar num joguinho entre Grupo A e Grupo B, é o comportamento do governo Zema aqui na Assembleia Legislativa. Mas sigamos, porque nós vamos conseguir regulamentar o ICMS educacional, apesar dos plágios que o governo Zema pratica aqui na Assembleia Legislativa. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Esgotada o tempo para a primeira parte desta reunião e não havendo retificação a ser feita na ata, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião com discussão e votação da matéria constante na pauta. Não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com discussão e votação de matérias constantes na pauta. Votação em turno único do veto número 1 de 2023, veto parcial à proposição de lei número 25.231, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2020-2023 para o exercício de 23. A comissão especial opina pela manutenção do veto. Vem à mesa os seguintes requerimentos solicitando a votação destacada do deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, do veto ao inciso 66 do anexo 4 da proposição, do deputado Gustavo Santana, líder do Bloco Avança Minas, do veto ao inciso 75 do anexo 4 da proposição, do deputado Cássio Soares, líder do Bloco Minas, em frente do veto ao inciso 78 do anexo 4 da proposição, a presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do Regimento Interno. Para encaminhar, com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a todos que nos acompanham. Presidente, o veto que nós entramos em discussão nesse momento com relação ao plano plurianual, diz respeito exatamente à pauta que discutimos durante a ata, que é essa lamentável ação do governo do Estado, através do veto que o governador retira da perspectiva daqueles e daquelas que dependem de uma possibilidade de um atendimento da causa, daqueles que têm o TEIA, que é o transtorno de espectro autista, a criação de centros de atendimento. Nós vamos continuar, o tempo que for necessário aqui, seja na discussão do veto, depois, aquilo que nós já protocolamos, o destaque, nós vamos destacar, queria compartilhar com os deputados e deputadas, nós vamos destacar este item desse veto, para que todos os deputados e deputadas tenham a oportunidade de não só manifestar o seu desejo, mas manifestar a opinião ao governo do Estado e a toda a sociedade de Minas, do absurdo que nós estamos vivendo com esta ação do governo do Estado. Falo absurdo, porque, talvez, obviamente, para aqueles que não convivem com essa situação, ou de parente, ou dentro de casa, ou de conhecido, não tenham a dimensão do que é aquelas famílias que têm a dificuldade de buscar o nível de atendimento do serviço público para aqueles e aquelas que têm o transtorno de espectro autista. Primeiro, obviamente, é a dificuldade para você conseguir um laudo, o tempo, o acesso, o valor, e a dificuldade para que você tenha acesso a este laudo, a pegar a sua criança ou a qualquer idade que ela venha a fazer esse tratamento, ela poder ter esse diagnóstico. Então, você criar em Minas Gerais, o governador de Minas Gerais, compreender primeiro o que é passar por isso, sentar com a sua equipe técnica, ouvir daqueles da educação, eu tenho certeza que o secretário da educação, se conhecer um pouco o Estado, ele vai saber o quanto as escolas em Minas Gerais, os professores têm dificuldade para conviver com isso, o quanto precisam de profissionais, de suportes, deputado Tito, para acolher famílias, crianças e adolescentes que passam por algum nível do transtorno de espectro autista. Então, estes que convivem com isso, na educação, na saúde, deputado Cristiano, que foi autor dessa emenda, sabem a dificuldade que é. As pessoas que não têm isso, talvez não tenham dimensão. E essas pessoas, legitimamente, estão trabalhando, estão cuidando da sua vida, que não conhecem isso, deputado Maria Clara, seria natural falar, isso aqui não deve ser importante, mas um governador do Estado, deputado Nayara, não ter a sensibilidade, já que ele não conhece, chegar no secretário de Educação, no secretário de Saúde, e buscar informação, o que é isso aqui? E aí ele perceber, descobri, que isto tem dois lados. Primeiro, a importância enorme de você criar a perspectiva de ter centros de atendimentos à causa do autismo, em Minas Gerais, que não tem nenhum. O outro lado é a simplicidade do que essa mudança pode significar, porque nós não estamos dizendo aqui que vai criar em tantos lugares, quanto vai custar. Nós estamos dizendo que no plano plurianual, deputado Leleco, terá a diretriz de que Minas Gerais poderá criar, para que, a partir do momento que esteja na lei, nós possamos, então, implementar, colocar essa lei também na lei de diretriz orçamentária e cada deputado aqui possa colocar recursos para a criação desse centro de atendimento aos autistas em Minas Gerais. Então, essa é, sem dúvida nenhuma, uma insensibilidade do governo muito grande e que nós vamos tentar corrigir, obstruindo a pauta, já que eu sei que o governo tem outros interesses em votar aqui. Então, nós vamos usar desse tempo que a gente tem para convencer primeiro os deputados e, consequentemente, convencer o governo a gente mudar isso. Mas não é tão simples assim. Nós vamos travar o debate com relação aos vetos, nós vamos travar com relação aos vetos para que a gente não só mude isso que o governo fez e garanta que a legislação seja mantida conforme foi votado por unanimidade aqui na Assembleia. Cada deputado e deputada que esteve aqui votando o Plano Plurianual votou a favor. Parabéns. Conhecem, acreditam e sabem que é preciso investir em Minas Gerais nessa área que não tem políticas públicas de atendimento neste sentido. Então, nós precisamos nos unir aqui para dizer ao governo do Estado, ao governador, que ele se equivocou. É um equívoco grave, mas que ainda há tempo de mudar. Agora, a hora que votarmos isso, que nós vamos, acredito que se o governo não for ágil, não tiver a capacidade de ouvir, a sensibilidade, nós vamos continuar obstruindo, porque o governador, como eu disse anteriormente, foi capaz de acelerar um processo de votação aqui, de aumento do seu salário próprio e dos seus secretários, que tem um impacto de mais de 24 milhões de reais, deputado Leleco, nos próximos anos. mas ele não foi capaz de pegar, se não todo esse dinheiro que dá, dando aumento a eles, parte dele e criar um centro de atendimento para a gente ser um modelo aqui para outras cidades ou outras regiões do Estado se unirem na perspectiva de implementar um modelo. Mas não, o governo consegue acelerar o aumento do salário do governador e dos seus secretários na ordem de 298%, então não estou exagerando para dizer que é quase 300%, mas são 298% de aumento, mas ele não tem o compromisso, a sensibilidade e a responsabilidade de atender algo que é crescente no nosso Estado e no país, o crescimento do número de pessoas com transtorno de aspecto autista que precisam de atendimento, precisam de diagnóstico e precisam de políticas públicas que apoiem, que dê suporte para amenizar essa situação de cada um e cada uma, o governo não teve essa sensibilidade. Mas ele acelerou o salário, deputado Leleco. Então, nós vamos aqui continuar gritando, continuar falando em cada um dos corredores dessa casa e aqui no plenário, que é o local, para que primeiro os deputados compreendam e a gente possa continuar obstruindo até que o governo dê o recado, entenda, nós vamos votar. Primeiro veto. Junto com o veto, é o recado do governo, já que ele votou o salário dos seus secretários, que ele mande para casa o aumento, que já é de direito, pela lei, dos servidores do Estado. estes servidores que garantem lá na ponta esse atendimento que a gente está falando. Porque não adianta também a gente ter os hospitais sem estrutura e os nossos servidores da saúde mal remunerados e insatisfeitos. Não adianta a gente, além de precisar de investimento nas nossas escolas com a estrutura precária, precisar de investimento, mas ter os nossos professores sem a garantia do piso nacional salarial. E todos os servidores do Estado que vão implementar essas políticas públicas que nós estamos falando em atender cada um e cada uma nas cidades, que é onde as coisas acontecem e cada um vive, sem que a gente valorize os nossos servidores. Então, o que nós estamos pedindo e cobrando e exigindo do governo é que, na mesma celeridade e compromisso que ele teve de aumentar o salário dele e dos seus secretários, que ele tenha com os servidores. E, paralelamente a isso, a gente sabe, que eu vou encerrar essa primeira parte da nossa discussão para abrir discussão para os demais companheiros e companheiras, para a gente ouvir a todos aqui, que é o que o governador está tentando passar aqui nessa casa, que é a mudança da legislação absurda também de dar benefício a locadoras. O mesmo governo que nega reajuste aos servidores, o mesmo governo que nega a criação de centro de atendimento ao autismo em Minas Gerais, não só acelerou a votação dos seus salários, como está prestes a colocar aqui nessa casa mais benefício de isenção para locadoras. As mesmas locadoras que já têm o benefício de pagar 1% do IPVA, porque nós, cidadãos comuns que não temos locadora de, eu acredito, pelo menos que eu conheço aqui, eu acho que ninguém tem locadora, paga, como é que é? nem financia a campanha, porque é isso, os deputados estão, o deputado Lohan está me lembrando aqui, daquele que financia a campanha do governador, milhões e milhões de reais, eu não recebi dinheiro de locadora, o cidadão comum não está recebendo dinheiro de locadora, pelo contrário, ele aluga o carro, mas aquele que não aluga, mas paga o IPVA do seu carro, ele paga 4% ao ano. Os dons de locadores têm um benefício aqui, não vou entrar no mérito do benefício que ele já tem de pagar 1%, o que não pode é ele transferir o benefício de locadora para aquilo que ele faz seis meses depois que ele vende o seu carro e continua pagando 1%, e tem uma legislação no Estado desde 2017 que cobra dessas locadoras a diferença da venda proporcional de 1% para 4% e pasmem, o governador do Estado tem uma lei protocolada na Casa que quer isentar estas locadoras que devem cinco anos desse repasse da diferença de 1% para 4%, que são quase um bilhão de reais, ele quer isentar essas locadoras, o Estado vai deixar de arrecadar esse dinheiro, dinheiro esse que poderia ser investido em saúde, em educação, em centros de atendimento do autismo em Minas Gerais. Nós vamos aprofundar nas outras discussões que nós vamos fazer aqui porque nós vamos deixar acontecer esses absurdos aqui. Nós vamos defender a derrubada desse veto, nós vamos defender a protocolo do governo aqui do reajuste dos servidores, nós vamos defender que este benefício não seja estendido, mas que o recurso entre no Estado e seja investido aonde a população está precisando. Então, nós vamos continuar fazendo esse debate, presidente, e eu quero mais uma vez agradecer a atenção de todos e todas. Obrigado, deputado Ulisses Gomes, para encaminhar com a palavra deputado Leleco. Não mudou, Leleco, me perdoa, deputado Leleco. Agora, deputado Leleco Pimentel com a palavra. Nós estamos no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, aqui hoje, com bastante deputados que se fazem presente também nesta sessão extraordinária que debate o veto parcial à proposição de lei número 25231 que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PPA-G de Minas Gerais. Mas nós também estamos aqui na galeria com muitos trabalhadores e trabalhadoras da Saúde Minas Gerais da Rede FEMIG. Tanto no plenarinho aqui, quanto neste hall de entrada, são centenas de trabalhadores que hoje resolveram vir a esta casa para cobrar deste governo que persegue os trabalhadores e as trabalhadoras direitos pasme Ulisses, deputado Ulisses, que também vão de encontro ao tema do veto deste governador. As mães de pessoas com espectro autista estão aqui cobrando os direitos que têm quanto trabalhadoras de acompanhar os seus filhos no direito do trabalho. Deputado Betão, presidente da Comissão de Trabalho desta Casa, que também convocou esta reunião ordinária, que é uma audiência pública, onde os trabalhadores cobram do governo o simples, a instalação de uma mesa de diálogo que eu e a deputada Bela, nas vésperas do carnaval, fomos até a cidade administrativa, uma cidade fantasma, diga-se de passagem, porque este governo não é afeto nem a planejamento e nem a trabalho. O que ele propõe, afinal, é destruir toda e qualquer proposta de política pública que venha, inclusive, como contribuição desta Casa. Porque, quando se tem uma política pública apontada por um projeto de lei, que é de criação de centros especializados de atendimento à pessoa com espectro autista, é o mesmo que dizer que o Estado passa a dar as garantias e direitos às pessoas que hoje, manifestadamente, têm relatórios, acompanhamento médico e possuem, inclusive, diagnóstico que são irreversíveis e por que o Estado corre de qualquer porta aberta para atendimento ao usuário do SUS ou à política pública? Porque ele não tem nenhuma proposta de governo. Aliás, aqui está o grande debate e o paradigma de que o Estado mínimo aos pobres e o Estado inteiro aos ricos é que manifesta este governo como uma proposta que, inclusive, tem-se feito na realidade com a crueldade destas concessões e privatizações que ele vem apresentando no Estado de Minas. Ontem à noite, na cidade de Ponte Nova, a Comissão de Participação Popular foi ali debater com a população que vive à margem da BR-356, porque é uma rodovia federal, diga-se de passagem. agora o Zema inventou de privatizar a rodovia que é do governo federal, estrada de terra e até, eu acho que, buraco da lua, porque não fez nenhum reparo nas vias. Se você passar hoje ali, na altura do município de Itabirito, deputado Alencar, aquela obra que o DENIT está fazendo, é o DENIT que está bancando uma obra milionária para retirada daquelas encostas que caíram. E aí o governo de Estado coloca a BR, que tem o DENIT fazendo obra para uma concessão. Isso aconteceu no sul de Minas, onde teve uma empresa que se apresentou para o certame e que, claro, já sabia do que o governo queria conceder. E agora, a BR-356, a MG-262, que estão também na mira do governo, tiveram lá na cidade de Ponte Nova, ontem, deputado Adriano, um debate, porque o pedágio que propõe, inclusive, o governo, está lá na página do governo. E o vice-governador, sabendo que nós iríamos na cidade de Ponte Nova, deputado Ulisses, para debater essa malfadada concessão que vai colocar no ombro dos pobres mais uma grande injustiça que o governo de Minas quer, a tarifa que está apresentada para o trecho entre Ouro Preto e Nova Lima é de R$ 14,75, deputado Bosco. De maneira que vai se aproximando da zona da Marta Norte, eles vão fazendo aquilo que a gente já esperava. Não se propõe obra alguma, não se propõe iniciar por nenhuma benfeitoria, pelo contrário, no primeiro ano de concessão, o que eles propõem é a construção de quatro praças de pedágio. E essas quatro praças de pedágio vão somar no total do trevo de Rio Casca até o trevo de Nova Lima, R$ 44,04. Para ir e voltar, a pessoa terá que pagar quase R$ 90,00 numa concessão pública do lote que chamam Ouro Preto. É por isso que nós tivemos ontem presentes o prefeito de Itabirito que também denunciou com gravidade que o Estado fez uma consulta no ano de 2020 e sequer fez uma devolutiva para dizer se as obras que são exigidas também de áreas lindeiras, de áreas de escape, das passarelas de pedestre, das benfeitorias que o povo precisa para parar de morrer, assim como é o caso de Cachoeira do Campo, distrito que tem hoje, segundo os dados, mais de 3 mil trabalhadores que transitam naquele trecho municipal, que é também parte da rodovia federal, e nós vimos ontem essa aberração. Além de não criar os centros de especialidade, está colocando tudo à venda a preço de banana. a Copasa vai ser a próxima atacada, criados os lotes para poder colocar à disposição das mineradoras, da FIENG e de quem queira levar a preço de banana aquilo que é soberania do povo, nós estamos assistindo o desmonte do Estado de Minas Gerais por meio de um governo que se colocou para destruir políticas públicas. é por isso que a oposição, o bloco que é composto de duas federações, está aqui denunciando todo momento. Na semana passada eu fiquei aqui durante uma hora, o deputado Cristiano também, sustentando aqui o tamanho da crueldade. E vocês podem ter certeza que nós temos coisa para falar aqui, deputado Marquinho, para mais de 10, 12 horas, só no dia de hoje. Porque o que nós estamos assistindo, na semana passada não tinha deputado aqui no plenário para poder fazer aí alguma interlocução e nós aqui apelávamos para que cada deputado e deputada colocasse a mão na consciência da importância de derrubar esse veto cruel, injusto e mal fadado porque vai levar o Estado de Minas a bancarrota. Quem vai sair rico ao final da história? Os ricos de sempre. vai ser o Salim Matar que é o conselho, que é o conselheiro deste governo que agora com o salário mais rechunchudo no bolso está podendo aí desfilar para lá e para cá. Uma hora manda o vice-governador para desmentir os deputados dessa casa, outra hora coloca o desastroso secretário de governo o Igor para poder desmanchar algum mal feito, outra hora responde por ofícios a esta casa deputada Lohana que a secretaria de governo não sabe daquele assunto então que a Assembleia mande o ofício para onde quiser. Olha o nível do governo Zema. O secretário de governo responde aos requerimentos desta casa de que não tem conhecimento do objeto daquele requerimento e que o deputado que se quiser ou a Assembleia Presidente Tadeu. É assim que a gente está recebendo ofícios do governo. Se quiser saber de alguma coisa que mande para onde quiser menos para a Secretaria de Governo que nada sabe. Então a gente quer lembrar ao secretário de governo deputado Cristiano eu sei que hoje você vai trazer concretamente aqui o peso dessa crueldade deste veto que quer se impor quanto a esta emenda a esta importante lembrança como projeto de lei que é do cuidado das pessoas com espectro do autismo e de todas as outras doenças que precisam ser tratadas cuidadas e zeladas pelo Estado. No entanto o governo de Minas Gerais se faz surdo de toda e qualquer política pública. Nós estamos aqui com os trabalhadores da FEMIG que provavelmente com a resposta que o governo não tem vai puxar um importante movimento de greve no Estado de Minas Gerais e nós estamos juntos com esses trabalhadores. Eu quero lembrar que Mariana está aqui junto com muita gente sendo lembrada assim como Brumadinho. Sete anos de crime em Mariana quatro anos de crime em Brumadinho e nenhuma pessoa foi presa no Estado. a nossa lei ela hoje não é cumprida a lei Mar de Lama nunca mais sequer foi lida por qualquer agente do Estado porque Zema quer perpetuar os crimes destas empresas. O descaso com a mineração mata nós sabemos e ninguém estar preso até hoje é uma crueldade por isso fiquem à vontade de se manifestar porque aqui é a casa em que as pessoas também têm liberdade de opinar. No entanto no entanto tudo o que vocês estão denunciando é o que este governo está fazendo sucateando todos os postos de trabalho acabando com tudo e é por isso que o governo de Minas Gerais se ao menos se interessasse de colocar os prédios públicos e se pudesse ouvir os clamores da Assembleia e do povo mudaria a sua rota de governo porque Zema é de matar Zema é da mineração e Zema vai levar o Estado à bancarrota. Muito obrigado presidente. Obrigado deputado Leleco com a palavra para encaminhar deputado Cristiano Silveira. Presidente, colegas parlamentares, público que nos acompanha, cumprimentar os trabalhadores da FEMIG, cumprimentar aos que lutam em defesa do nosso meio ambiente, cumprimentar aqui os alunos de direito, meus colegas da Estácio, nossos professores. Presidente, vou tentar saber o objetivo porque eu já fiz a discussão dessa emenda aqui na semana passada e agora eu quero encaminhar o voto. Na verdade, eu não vou fazer aqui um encaminhamento, eu vou fazer um pedido e vou fazer um apelo aos colegas parlamentares que nos ajudem a derrubar esse veto. A votação do veto não tem nada a ver com ser oposição ou ser governo, não tem nada a ver com ser contra o governador a favor do governador. A derrubada desse veto tem a ver com o nosso compromisso com a inclusão social, com as pessoas do transtorno do espectro autista, as pessoas com deficiência, porque aqui nós temos outras matérias que também tratam das pessoas com deficiência, mas aqui nós estamos falando de um público até então invisibilizado e que é necessário que a gente coloque eles agora também na agenda de governo. Os estudos estão apontando, presidente, que a cada 36 pessoas uma vai ser diagnosticado com algum nível de autismo. E a pergunta que nós faremos aqui é a seguinte, como o Estado de Minas Gerais está se preparando para cuidar dessas pessoas? Como a sociedade está se preparando para cuidar dessas pessoas? O que a gente tem visto percorrendo Minas Gerais inteira é que nós temos um problema grave de acesso a diagnóstico. As pessoas não conseguem recursos profissionais adequados para poder ter o diagnóstico. E uma das coisas fundamentais para você começar a tratar as pessoas com o TEIA é o diagnóstico precoce para utilizar da chamada neuroplasticidade que ocorre ainda nos primeiros anos de vida. depois, presidente, veio o segundo problema. Quando consegue o diagnóstico não consegue a presença dos principais profissionais. O neuropediatra, o psiquiatra infantil, o terapeuta ocupacional, o fono, o psicopedagogo. E aí vem este outro problema, que é do acesso daqueles que podem oferecer esse cuidado. E o problema continua, porque na maioria das vezes, deputado Mauro, você não tem também o acesso a medicamentos que são fundamentais para o tratamento do TEIA daqueles do chamado nível mais severo. E aí você tem um debate sobre qual educação inclusiva que nós queremos, inclusiva porque garante apenas a presença, inclusiva porque o percurso formativo é suficiente para dizer que aquele sujeito ao final vai ter capacidade de aprendizado, de fato. E temos também problemas de ordem social. O que muito ocorre, na maioria das vezes, são quando as mães, as famílias, têm o diagnóstico do filho com o autismo ou com alguma deficiência, e muitas das vezes os companheiros abandonam essas mulheres e elas vão cuidar dos seus filhos sozinhas, elas vão abandonar o emprego porque não tem como trabalhar, não tem com quem deixar, abandonando o emprego entra numa situação de miserabilidade, de insegurança alimentar e aí, quando consegue, com muito custo, um benefício de prestação continuada, o BPC vai receber um salário mínimo para cuidar de si e cuidar do seu filho. Então, isso coloca também um drama de ordem social. muitas dessas mães entram em estado de depressão, em estado de estresse, algumas já tiveram, inclusive, situações de tentar tirar a própria vida e a pergunta que eu vou repetir aqui para os colegas é essa, como estamos nos preparando para cuidar desse público, como estamos nos preparando para cuidar de quem cuida, como estamos nos organizando para que a política pública seja efetiva para a inclusão também desse público até então invisibilizado. As pessoas perguntam, Cristiano, estamos vivendo uma epidemia de autismo? Há uma epidemia que está ocorrendo? Porque tantos casos aparecendo, o que nós temos hoje é mais possibilidades do diagnóstico, que antigamente nós não tínhamos. E na medida que o diagnóstico vai garantindo ali, ele é fechado, como a gente costuma dizer, e consegue constatar a presença do transtorno, você consegue dizer qual o número de pessoas que tem. a gente fala muito hoje das crianças que nascem com algum nível de autismo, mas olha, o número de adultos, ele é muito grande, porque nunca foram diagnosticados no tempo que deveriam. E a gente precisa falar da garantia de direitos. Está aqui a... Inclusive, eu queria agradecer aqui a OAB, a doutora Michelle está aqui presente, recebi o manifesto da OAB em defesa também da derrubada desse veto, dizer como vocês são importantes nessa luta pela inclusão social conosco aqui na casa. muito obrigado. Então, colegas, eu já soube de vários parlamentares aqui, inclusive compõem a base do governo, da boa disposição de estar votando conosco. Eu quero agradecer aqui a deputada Nayara, deputada Nayara também compõe na frente parlamentar em defesa das pessoas com autismo, esteve aqui nessa tribuna falando que teria posição contrária ao veto por saber da importância que tem essa pauta e pela luta que o mandato da deputada encampa nesta pauta, assim como a deputada Maria Clara, assim como os demais deputados. vários colegas têm projetos relacionados à inclusão social, as pessoas com deficiência, as pessoas com TEA, com transtorno de espectro autismo. Então, aqui o que nós queremos dizer para o governo é o seguinte, o governo está equivocado, a emenda que foi apresentada não impõe nenhuma obrigação, não impõe nenhuma despesa, a emenda que foi apresentada não quer entrar na competência, que nós sabemos que é do governo, mas ela quer dizer para o governo que no seu plano de organização do mandato para quatro anos, essa agenda estará presente, estará prevista, porque nós vamos estar, sim, dizendo para a sociedade mineira que esta Assembleia tem preocupação com a inclusão social de fato, e que ainda mais essa legislatura, essa vigésima legislatura, porque o que eu percebo do perfil dos colegas que hoje estão, aqueles que já estavam conosco na luta e os que hoje estão conosco, é de amplo e pleno compromisso com essa agenda, porque ela é uma agenda atual, ela é uma agenda urgente. Inclusive, dentro dos vários projetos que nós temos aqui, presidente, eu queria pedir que pudéssemos depois avançar no plano estadual do atendimento ao autista, do qual agradeço ao presidente Tadeu, que no mês de abril, no mês que estávamos discutindo justamente as políticas, a inclusão das pessoas com autismo, o projeto foi aprovado em primeiro turno e agora precisamos avançar para que ele seja aprovado em segundo turno. E esse projeto também, ele tem a previsão da criação dos centros de atendimento aos autistas. Então, portanto, a Assembleia, entendo eu, que está pronta para avançar. Vamos discutir, receber emendas, alterar alguma coisa que os colegas entendam que não estejam de acordo, total disposição para o diálogo, para a gente avançar na agenda. Como eu disse, que essa é uma agenda que vai pertencer à Assembleia Legislativa. Ninguém vai conseguir sozinho fazer com que essa pauta caminhe. Então, vai ser coletivamente que nós vamos entregar para Minas Gerais as políticas públicas. Essa é uma agenda, deputado Leleco, que ela não tem autor, ela não tem o protagonista, o dono da pauta, ela pertence a todos nós. Eu preciso da frente parlamentar, eu preciso da Comissão da Pessoa com Deficiência, eu preciso dos 77 parlamentares, da mesa diretora, dos nossos líderes, para a gente, de fato, fazer isso, para a gente avançar. Então, presidente, eu queria aqui finalizar a minha intervenção pedindo aqui a colaboração deputado Ulisses, deputado Leleco, porque eu trago aqui deputada Lohana, por favor, Bia e os demais colegas, deputada Nayara, deputada Maria Clara. Quase 10 mil mineiros assinaram o manifesto nas redes sociais pela derrubada do veto. Quase 10 mil mineiros. Famílias, militantes, profissionais, lideranças políticas. Presidente, essa lista tem mais de 60 metros. Eu queria pedir aos colegas que ajudasse a apresentar aqui o abaixo-assinado da população de Minas Gerais com relação à votação no dia de hoje. Obrigada. E aí, eu queria pedir a todos os deputados que estão aqui no plenário que nos ajudassem a divulgar aqui à população as pessoas que na última semana se mobilizaram para assinar esse nosso documento pedindo aos deputados, às deputadas a derrubada do veto. Eu sei que já houve o entendimento, o acordo. Quero de novo agradecer as companheiras que estão na frente parlamentar em defesa das pessoas com o TEIA que tanto colaboraram para que pudéssemos buscar isso. E também os parlamentares que já conversaram comigo dizendo que estarão conosco nessa caminhada. Então, veja, gente, isso aqui que nós conseguimos reduzir o máximo que pudemos para que coubesse, mas esse é o manifesto em defesa da emenda que foi apresentada ao PPAG. já deu a volta, ainda continua, Bia, olha. A gente acompanha, então, essa longa lista de assinaturas colhidas nas últimas semanas apresentada aqui pelo deputado Cristiano Silveira do PT, que é autor de uma das emendas que foi vetada pelo governador do Estado. Mais do que o pedido pessoal é o pedido de pelo menos 10 mil mineiros que têm filho, parente, irmão, amigo, no mínimo, se não tiver ninguém próximo, empatia. Obrigado. Obrigado, deputado Cristiano Silveira, e essa presença parabeniza a Vossa Excelência pelo trabalho, pela luta, assim como todas as deputadas e deputadas dessa casa. Com a palavra, neste instante, para encaminhar, deputada Lohana. Pode achar que eu tenho que tirar. A fala é da Lohana? Pode deixar aqui, pode deixar aqui. Pode deixar. Bom dia a todos, bom dia aos colegas deputados e aos que estão chegando agora no plenário. Convido para que vejam com muita atenção as mais de 10 mil assinaturas que o deputado Cristiano Silveira apresentou aqui hoje, de famílias e de pessoas que são contra esse veto do governador Romeu Zema, impedindo a possibilidade, não é, gente? A possibilidade da criação dos centros de referências para atendimento das pessoas com autismo, dos autistas de nossa Minas Gerais. Então, é importante que a gente veja isso com muita atenção pela seriedade do assunto. Presidente, eu gostaria de encaminhar o voto como vice-líder do Bloco Democracia e Luta para que a gente derrube esse veto do governador Romeu Zema. O veto número um apresentado aqui na casa, depois a gente vai apreciar o segundo veto, mas esse veto tem milhões de coisas preocupantes. A mais preocupante é impossibilitar a criação do centro de referência das pessoas com autismo. Mas nós temos outros temas preocupantes também que eu queria abordar antes de entrar na causa autista. A gente tem no inciso quinto, no inciso 15, ele está pedindo que o parlamento autorize que o governo do Estado coloque dinheiro público para a privatização. E aí eu pergunto para os deputados dessa casa, novamente nós pretendemos socializar o prejuízo e privatizar o lucro. O lucro é capital privado, o lucro tem dono, mas o prejuízo é socializado. A gente vai bancar com dinheiro público, se esse veto do governador for mantido, ações de privatização. Eu acredito que nenhum dos senhores e das senhoras foi eleito pelo povo mineiro para bancar com dinheiro público privatização. E aí pode ser conta privatização, pode ser a favor de privatização, cada um tem direito de ter sua opinião, pode ser contra em alguma coisa específica, a favor em alguma pauta específica, mas o ponto é, dinheiro público bancar privatização, imposto do mineiro bancar privatização, imposto das mães de crianças autistas bancar privatização, isso aí é brincadeira, só pode ser brincadeira. Então, que a gente lembre desse inciso 15, porque ele é muitíssimo importante. O inciso 38 também, que fala de nós utilizarmos dinheiro público, ficar permitido para o governador utilizar dinheiro público para bancar o projeto SOMAR, para bancar a privatização na gestão escolar, ele contraria o que está previsto no Plano Nacional de Educação e contraria o que está previsto no Plano Estadual de Educação no seu artigo 2º, que fala sobre ampliação de investimento para aumento de qualidade. Então, se a gente votar para manter esse veto do governador, nós estaremos contrariando uma lei federal, que é o Plano Nacional de Educação, e uma lei estadual, votada por essa casa, que é o Plano Estadual de Educação. Isso é muito sério e o Parlamento tem que ser altivo, dá para ser base e não ficar falando amém para o governador o dia inteiro. Então, a gente precisa se atentar e respeitar essa casa que já votou lá atrás o Plano Estadual de Educação e que não considera admissível, não considerou admissível lá atrás que a gente colocasse dinheiro público para bancar gestão dentro de escola. Importante dizer sobre os nossos centros de referência para as pessoas com autismo. Vamos fazer um breve retrospecto aqui, né? Está todo mundo especulando sobre a eleição de 2026. Todo mundo fala, quem vai ser o candidato da direita? Vai ser Tarcísio? Vai ser Zema? Os dois se parecem muito, mas ao que parece, meu líder, deputado Ulisses, ao que parece, o Tarcísio é mais humilde que o Zema. Porque eu tenho certeza que o deputado Cristiano Silveira se lembra disso, o Tarcísio também teve ações muito infelizes e desrespeitosas com as famílias que têm crianças autistas no início do ano. Ele, por exemplo, ele vetou o projeto de lei que garantia que os laudos das pessoas autistas tivessem prazo indeterminado. Soltou um parecer ridículo, dizendo que o autismo pode mudar e que a criança pode até não ter autismo mais, sendo que a gente sabe que nós estamos falando de uma condição permanente. e aí, quando ele veta esse projeto e é muito criticado, como o Zema está sendo criticado agora, ele foi à público e pediu desculpas. Então, parece que o Tarcísio, esse monumento do bolsonarismo moderado, parece que ele é mais humilde que o Zema. Porque quando ele foi criticado, pelo menos ele voltou atrás. E a gente pode mudar de opinião, mudar de opinião é legítimo, seja por pressão ou por convicção, mas a gente pode mudar de opinião e o Zema não. O Zema está apanhando há semanas por causa desse veto, mas esse governo insensível, esse governo desumano, esse governo desrespeitoso não voltou atrás. Vou lembrar, nós não colocamos, os deputados, quando colocaram no PPAG a possibilidade da criação dos centros de referência, eles não criaram a obrigação que o governo cria os centros. eles não colocaram quantos centros têm que ser criados, eles colocaram a possibilidade da criação. O que quer dizer, deputados e deputadas, que o governador Romeu Zema é contra até a possibilidade de que seus filhos e suas filhas sejam tratados. Ele é contra até a possibilidade que seus filhos e suas filhas sejam cuidados. Até a possibilidade assusta ele. E a gente está falando de um problema e de uma situação que é multissetorial, que afeta secretarias diferentes dentro do Estado de Minas e que escancara a incompetência de todas essas secretarias. Quando a gente está falando do atendimento à pessoa autista dentro da educação, a gente fala sobre a burocracia e a dificuldade que é para conseguir um professor de apoio para as crianças. Quando a gente fala das pessoas autistas dentro da saúde, a gente fala sobre a dificuldade que é para conseguir um atendimento como a fonaudióloga, por exemplo. Sobre a omissão do governo de Minas que tem a UENG, que poderia abrir cursos de fonaudiologia dentro da UENG para formar profissionais, já que a Universidade Pública, a deputada Beatriz como presidente da Comissão de Educação sabe muito bem disso, a Universidade Pública foi pensada para preencher vazios assistenciais do povo brasileiro e do povo mineiro. Então, a UENG poderia ser uma ferramenta importante de superação desse desafio. Poderia, presidente dessa casa, Tadeu, ajudar a gente a formar fonaudiólogos, a formar terapeutas ocupacionais, porque hoje a gente tem pouquíssimos cursos nessas áreas e esses profissionais são centrais e fundamentais para atender as nossas crianças, adolescentes e adultos autistas. Então, quando a gente está falando da saúde, a gente fala da dificuldade que é conseguir esses atendimentos e do tanto que isso prejudica o desenvolvimento desses autistas enquanto ainda são crianças especialmente e tem uma plasticidade cerebral maior mais disposta para o desenvolvimento e para que a gente consiga acompanhar os outros coleguinhas e estar junto das turmas. Quando a gente fala do desenvolvimento social, da assistência social, a gente fala da dificuldade que é para essas mães, porque, sim, quando nós estamos falando das famílias autistas, a gente está falando das mães, a gente está falando das mulheres. Quem está aqui são as mães, são as mulheres. A dificuldade que é para elas conseguirem um BPC, por exemplo. E aí eu saúdo a doutora Michelle, que é a frente da OAB, da Comissão da Pessoa com Deficiência, tem feito um trabalho de popularização desse acesso a direitos, a dignidade, a cidadania para essas famílias. Então, a gente está falando de uma situação que toca em feridas e fraquezas do que o setor público oferece para a população mineira, diversas. E o que o governador Romeu Zema faz? Veta a possibilidade da criação de um centro para apoiar e para cuidar dessas crianças, adolescentes e adultos autistas. Então, gente, eu tenho uma fala muito carinhosa para os deputados da base aqui. E eu estou falando, olhando para a deputada Nayara, que é uma deputada por quem eu tenho muito carinho, que está na base do governo e que eu sei que é sensível a essa casa também. Gente, para que a gente seja base, a gente não precisa fechar os olhos para a coisa errada. Isso é coisa errada. Deputados da base do governo, essa assembleia tem que ser altiva, tem que ser independente e vocês podem estar na base, apoiar o governador, estar junto com o governador. Isso é legítimo, isso é direito de vocês. Mas mostrar que vocês são contra fechar direitos, nos impedir direitos, porque é isso que o governador Romeu Zema está fazendo. E aí depois, gente, não adianta ir lá na Pai pedir voto, não adianta ir nas associações de autistas, não adianta, porque o povo vai ser lembrado de quem virar as costas para eles num momento tão difícil. Eu tenho certeza que nós temos companheiros, amigos, parceiros nessa luta nos blocos da base do governo. deputados e deputadas comprometidos também com a segurança, a vida e a cidadania das pessoas autistas. O nosso deputado, já estou fechando, presidente, o nosso bloco, o Bloco Democracia e Luta, está comprometido. O bloco está comprometido para que a gente derruba esse veto que, como eu disse, tem o principal problema centrado na causa da pessoa autista, mas tem outros problemas também, como bancar a privatização com o dinheiro de vocês. Então, a gente está comprometido, mas eu peço de público que os deputados da base se comprometam também. Muito obrigada, presidente. Pela ordem, senhor presidente. 30 segundos. Obrigado, deputada Lohana. Para encaminhar com a palavra a deputada Beatriz Serqueira, antes da deputada, pela ordem, deputado Alencar da Silveira. Senhor presidente, eu fiz questão de recolher todas as assinaturas aqui agora. Estou vendo aqui em nome da Sara Matos e do deputado Cristiano. Nós estaremos fazendo a entrega para o governador essas assinaturas. Obrigado, deputada Alencar. Com a palavra, deputada Beatriz Serqueira para encaminhar. Presidente, bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares. Deputada Alencar, o que nós precisamos hoje é derrubar esse veto absurdo. Eu não sei qual foi o espírito, em que espírito o governador estava, quando, aliás, naquele espírito bélico, de tudo que vem da Assembleia, não serve, não presta, precisa ser vetado. E foi nesse espírito que a gente está lidando hoje com vetos absurdos. Com vetos absurdos. não é um debate de confronto, de oposição, situação. Os vetos prejudicam a sociedade. Os vetos, eles dão uma resposta à sociedade, à sociedade de como pensa o governo, que são respostas absurdas. Então, eu queria, nesse primeiro momento, dessa nova legislatura, que vai fazer votação de vetos do governador, eu queria que a gente pudesse olhar o conteúdo de cada veto. E não quem está defendendo manter, quem está defendendo não manter cada veto, mas o seu conteúdo. Porque eu acho que é isso que a sociedade mineira espera do parlamento. Que a gente, a partir do conteúdo do que está sendo discutido aqui, a gente encaminhe o melhor para a sociedade mineira. Nós estamos falando de um plano plurianual de ação governamental. O momento que você planeja como é que o Estado vai atuar, que você chama a sociedade, inclusive, para participar dessa decisão. Pontos importantes que estão, que foram definidos. E o governo, por uma disputa de desconsiderar o trabalho da Assembleia Legislativa, faz vetos que são difíceis. Até de a gente entender o porquê de cada veto. Então, o meu encaminhamento aqui é para que nós derrubemos todas as proposições que estão vetadas nessa nossa primeira votação, que é o veto número um, que é um veto parcial, exatamente a revisão do plano plurianual de ação governamental. Eu quero parabenizar o deputado Cristiano Silveira por estar liderando essa importante luta, que é uma luta que passa por várias comissões, é uma luta que passa pelo trabalho parlamentar de vários deputados e deputadas. Tem uma frente parlamentar, deputada Nayar, aqui na casa. e espero que nós sejamos vitoriosos, porque essa discussão não vai ser a vitória do grupo de oposição, que vai impor uma derrota ao grupo de situação aqui na Assembleia. Derrubar esses vetos é a vitória da sociedade mineira, que está dando um recado ao governo do Estado do que nós achamos importante. Então, esse debate, essa discussão, eu sei que nós estamos aqui no modo obstrução dos trabalhos na Assembleia pela terceira semana, que é a forma, inclusive, que nós tivemos de pressionar o governo a cumprir algo que está nos espantando muito, a inércia e a demora em cumprir. Porque no dia 26, para que as pessoas compreendam, no dia 26 de abril, o governo, em audiência pública na Comissão de Educação, informou que enviaria dois projetos aqui à Assembleia, o do reajuste de revisão geral da remuneração dos servidores e o do reajuste do piso salarial da educação. Nós vamos entrar em junho de uma fala em abril e, até o momento, pelo que me parece, não chegou ao protocolo nenhum projeto de lei. Mas o salário do governador, dos seus 300%, rapidamente o governo cuidou e já está recebendo, de R$ 10.500, ele já está recebendo R$ 31 mil, porque já está em vigor o seu novo salário. Então, eu queria primeiro fazer essa consideração geral para que nós pudéssemos avaliar o conteúdo de cada veto. Eu quero chamar a atenção para um... E nós vamos fazer o destaque para votar em separado daqui a pouco, mas nós temos um veto dentro dos que nós votaremos que diz o seguinte. Atuar na melhoria do desempenho dos servidores e, consequentemente, a melhoria da prestação de serviço público por parte dos órgãos e entidades, tendo como princípio a eficiência e a celeridade na publicação e pagamento dos direitos legalmente assegurados aos servidores estaduais, como aposentadoria, férias-prêmio, promoções e progressões. Vou ler de novo, gente, para nós vermos o que nós vamos votar daqui a pouco. O que o governo vetou? Celeridade na publicação e pagamento dos direitos legalmente assegurados aos servidores estaduais, como aposentadoria, férias-prêmio, promoções e progressões. Percebam, não está sendo imposto ao governo nenhuma despesa. Não está sendo imposto ao governo nenhuma data. Não está sendo imposto ao governo nenhuma medida. Só está dando a diretriz para que ele tenha celeridade. Celeridade. Na publicação. Nós estamos falando daquela professora que afasta para a aposentadoria e demora anos para a sua aposentadoria ser publicada. Nós estamos falando daquela auxiliar de serviços que... Auxiliar de serviços, não posso falar de promoção, porque sequer elas têm carreira. O governo não lhes dá o direito à carreira. Mas eu vou ficar na professora de novo. A professora que tem um mestrado e que passa anos sem ter publicado o seu direito ao mestrado que ela já tem. Nós somos contra, gente? Nós vamos, daqui a pouco, manter o veto do governador dizendo que nós somos contra o governo ter agilidade na publicação e no pagamento de direitos que já estão previstos em outra lei? Nós vamos dar esse recado ao funcionalismo. Olha, nem celeridade a Assembleia aceita colocar num plano de organização do Estado em relação aos direitos dos servidores. É isso que nós vamos votar daqui a pouquinho. Se nós não derrubarmos o veto do governador, nós estaremos dizendo isso. Sim, nós somos a favor de que o governo não se importe, não tenha pressa, não tenha agilidade na publicação da aposentadoria da professora. Esse é o veto que nós faremos daqui a pouco. O outro veto que eu também queria destacar, que ainda não foi destacado pelos colegas, diz respeito, e eu quero tratar especificamente dele, diz respeito à ação 2040 do projeto SOMAR. A proposta que é do deputado Cristiano Silveira, assim como a anterior que eu acabei de defender, é excluir a ação que nós vamos votar daqui a pouco. Vai excluir o projeto SOMAR. O governo quer manter o projeto SOMAR. O projeto SOMAR é aquela forma de privatização da educação, o exercício que nós sempre temos que fazer. Eu colocaria meu filho em uma escola administrada por OS? Eu deixaria a minha neta, vamos lá, quem tem filhos, quem tem netos, quem tem sobrinhos. Esse modelo de educação, eu colocaria alguém da minha família para ser administrado por OS? E aí eu quero trazer uma denúncia que nós estamos encaminhando à Secretaria de Estado da Educação. Porque todo mês eu recebo alguma denúncia sobre a gestão da OS, desde não pagamento dos direitos profissionais que são contratados, até situações de assédio contra estudantes dentro do ambiente que hoje é administrado por OS. E a última denúncia que eu recebi diz respeito à alteração, é isso mesmo, a denúncia que eu recebi diz respeito à alteração de notas para aprovação. Porque a OS, ela precisa entregar resultados, ela não tem compromisso com a qualidade do ensino ou com a qualidade da educação. Ela tem metas gerencialistas que ela precisa apresentar para o governo do Estado. E quando essas metas estão comprometidas, o que se faz? Investe para melhorar as condições de aprendizagem? Não. Altera nota para melhorar a meta de aprovação. Essa é a educação que a gente quer para os nossos filhos, netos, sobrinhos, uma escola que tenha como meta não a qualidade do ensino, uma gestão, desculpa, que não tenha como meta a qualidade do ensino, mas que tenha como meta cumprir determinadas metas estabelecidas pelo governo. Não importa os meios que se utilizem para isso. Chegando ao fim de cumprir uma meta de aprovação, é sobre exatamente essa, a denúncia aqui, nós podemos, está tudo bem, pode fazer, desde que o resultado final seja cumprir a meta de aprovação. Nós estamos, Minas Gerais, está optando por um caminho estranho, de não respeitar o trabalho docente, de não investir na melhoria da qualidade da educação e alterar resultados para cumprimento de metas. Você confia numa gestão assim, que altera os resultados para entregar um produto melhor, mesmo que esse resultado não seja a realidade, como que você vai colocar, matricular o seu filho numa escola administrada por OES sem que, ao final dos trabalhos, o resultado não será necessariamente a melhoria da qualidade da educação, mas alterar o resultado para dizer que essa OES faz bem à escola. Não faz bem. Por isso, a importância também da derrubada deste veto todos estão destacados. Então, essas são as minhas considerações no encaminhamento da votação, presidente. Obrigado, querida deputada Beatriz Serqueira, com a palavra para encaminhar neste momento a deputada Bela Gonçalves. Bom dia, presidente, secretário, bom dia a todos os deputados e deputadas presentes aqui, servidores da Assembleia, e público presente. Agora, eu não gosto muito da conformação desse auditório, porque eu acho que às vezes fica difícil de ver a plateia. Agora que eu percebi que nós temos aqui a presença das pessoas que lutam por justiça, por reparação, pelo direito à memória, no caso de Mariana, no caso de Brumadinho, e que denunciam o sucateamento, a desconstrução daqueles órgãos que deveriam justamente fiscalizar barragens, fiscalizar o processo de mineração que vem acontecendo de forma desenfreada no nosso Estado. Queria colocar o nosso gabinete também à disposição. Eu sou integrante da Comissão de Meio Ambiente, sou do Bloco de Oposição, então contem também comigo nessa luta e bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa. Presidente, nós estamos aqui nesse processo de obstrução em função de uma situação catastrófica de recomeço do governo Zema, um governo que aprovou para si mesmo um salário 300% maior para si mesmo e para os seus secretários numa celeridade absurda, um governo que reajustou o que já era absurdo, o gasto de 4 milhões e meio com coquetéis, jantares, de camarão, picanha, coisa que eu nem sei falar o nome, e aumentou para 6,7 milhões ou mais por decreto. Um governo que vem, inclusive, fazendo uma série de contratos sem licitação, essa é outra coisa que o nosso bloco vem denunciar e que se digna a vetar dispositivos importantes do PPAG, entre os quais a questão da criação de centros e espaços para pessoas com aspecto autista. Queria prestar a minha solidariedade a você, deputado Cristiano, que faz essa luta de maneira tão verdadeira, entregue, porque também tem uma pessoa na sua família é pai de uma pessoa com aspecto autista e luta por visibilidade, direitos e reconhecimento. E ver um veto como esse acontecer, quase que como um ato de maldade ou de não reconhecimento do direito das pessoas com deficiência, simplesmente pelo fato de você ser um deputado combativo da oposição, inclusive presidente do Partido dos Trabalhadores, que é um partido importante, partido do presidente Lula. Nos indignamos amplamente com isso e temos a expectativa de conseguir derrubar esse veto covarde do governador Zema. E essa atitude do governador e dos órgãos de Estado de atacar mães e pais de pessoas com deficiência, ela também está sendo discutida na audiência pública dos trabalhadores da FEMIG, aqui ao lado. Foi uma audiência proposta por mim, pelo deputado Leleco, pelo deputado Betão, mas que também está sendo acompanhada pela Beatriz Serqueira, por professor Clayton, várias outras pessoas que estão constituindo a frente de luta contra o desmonte da FEMIG. A FEMIG, que é tão importante para a saúde da população mineira, cujos servidores estão em equipamentos de saúde mental, estão nos hospitais como o João XXIII, estão em tantas estruturas referência do nosso Estado, estão tendo uma carga horária ampliada sem o reajuste salarial, imposta pelo governo do Estado e um ponto muito grave em relação às mães de pessoas com deficiência. Imagine, gente, o governo fez uma resolução, que é a resolução 68 da FEMIG, junto com a CEPLAG, que diz o que é pessoa com deficiência que pode justificar a redução da carga horária das mães e dos pais, restringindo a deficiência a questões psíquicas, mentais, retirando, então, toda a deficiência física e de outros tipos e criando uma série de dificuldades para justificar a negativa para as mães da redução da carga horária de 20 horas semanais. Isso é cruel, isso é cruel. Eu fui lá e vi, assim, nas minhas mãos, a busca das mães com vários relatórios médicos, relatórios da própria FEMIG, como da Cristiane, mãe do Lucas, que tem distrofia muscular, uma situação grave, que demanda cuidados, ela recebeu, depois de muitos laudos, muitos estudos da própria FEMIG, a comunicação que, diante da nova resolução, que é a resolução 68, ela teria o direito de redução da carga horária dela negada. Isso é inconstitucional e sofere decisão do STF, sofere a lei federal que dispõe sobre os direitos de pais e mães, servidores públicos de pessoas com deficiência. Então, assim, o veto que nós estamos discutindo hoje, a maldade que foi feita nesse veto ao PPAG, de um ponto que foi aprovado aqui pelo conjunto da Assembleia, se repete para os trabalhadores e trabalhadoras da FEMIG de uma forma desumana. Desumana. Além disso, motivaram um estudo da CGE para dizer que os trabalhadores estavam descumprindo a carga de trabalho deles. Descumprindo há um ano, dois anos, três anos? Não. Segundo eles, o que vem sendo praticado como carga horária dos trabalhadores da FEMIG por 36 anos estava incorreto. Então, eles prevêem 11 plantões adicionais para os trabalhadores da FEMIG por ano. um aumento da carga horária e do conjunto dos servidores que fazem 30 horas semanais. Qual é o nome disso? Que, se não, tortura do trabalhador, ataque ao trabalhador, que, no final das contas, é um ataque à própria FEMIG. Porque a gente sabe da tentativa do governador Zema de trocar funções de servidores públicos, como os enfermeiros, por cuidadores de idosos, como vem acontecendo na colônia Santa Isabel, em Betim. A gente sabe do interesse do governador em entregar serviços importantes, como o CEPAI. A gente fez uma audiência pública essa semana sobre o CEPAI, entregar o CEPAI e o CMT, que são estruturas importantíssimas de saúde mental e que o governo do Estado arrevelia, inclusive do Conselho Estadual de Saúde, lançou um edital de privatização de entrega desses serviços para as OS. Eu acho interessante falar OS, porque você tem que adicionar alguns cifrões depois do S. É O, S, e aí cifrão, 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 cifrão. As OS, que têm ganhado concursos e editais aqui no Estado de Minas Gerais, que sucatearam, praticamente destruíram a saúde na cidade de Betim, destruíram o SUS na cidade de Betim, são organizações que têm sido investigadas por corrupção, que são marcadas pela ausência de transparência, que levam a uma descontinuidade na prestação dos serviços, que atacam os direitos dos trabalhadores. O Conselho Estadual de Saúde reprova e já soltou resoluções contrárias à entrega dos serviços da FEMIG para as OSs. Também pediu a revogação desse edital. No entanto, hoje nós estamos em uma audiência pública em que a gente diz que esperava o resultado concreto da revogação desse edital e nenhuma linha sobre isso ainda foi dita. A privatização dos serviços de saúde mental de Belo Horizonte está em curso e isso é extremamente grave. Isso é extremamente grave. Muitas pessoas de todo o Estado, mais de mil pessoas, as duas mil pessoas se reúnem aqui em Belo Horizonte ontem, hoje, amanhã para a Conferência Estadual de Saúde. Lançamos ontem tem a Frente Parlamentar em Defesa do SUS, em Defesa da Saúde, 100% pública, territorializada, com dignidade para os trabalhadores. Esse ato de lançamento celebrava, a conferência chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, Amanhã Vai Ser Outro Dia, porque graças ao povo brasileiro superamos o desgoverno do capiroto, que eu não vou falar o nome. Superamos esse desgoverno que ria das 700 mil pessoas que morreram por Covid, que foi marcado por fake news e por cloroquina. Estamos substituindo a cloroquina por vacina, estamos substituindo o negacionismo pela ciência, estamos retomando os investimentos na área da saúde. Lá em Brasília e para o povo brasileiro, amanhã, que já é hoje, está sendo outro dia. Mas, infelizmente, em Minas Gerais, o governador Zema, filhote do coiso, vem reproduzindo a tentativa de privatização, negacionismo e destruição do SUS. Não vamos deixar passar, não adianta bater palma para enfermeiro, para médico, para todo mundo. A gente precisa valorizar os profissionais e valorizar, em especial, mães e pais de pessoas com deficiência. Muita luta para nós nesse dia de obstrução. Obrigado, deputada Bela. Com a palavra, nesse instante, deputado Betão. Bora, Gil! Sem a NL forte, não tem liberação! Bora, Gil! Bora, Gil! Bom, boa tarde, senhor presidente. Bom dia, não? Bom dia. Senhor presidente, telespectadores, internautas aqui da Sembrião Legislativa de Minas Gerais, trabalhadores da Casa, a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Mariana, sete anos, Brumadinho, quatro, descaso com a mineração. A quem interessa sucatear a ANM? Muito bem, gente. São bons lembretos, inclusive, presidente, porque se discute todo dia aqui, praticamente, sobre essa situação da mineração aqui em Minas Gerais. eu fico impressionado, deputados e deputadas, como que a situação da mineração aqui nessa região do quadrilátero ferrífero, outras áreas também, mas principalmente nessa região, como que afeta o modo de vida das pessoas, como que atinge as pessoas, as comunidades a todo momento. Eu estive recentemente, há uma semana, semana e pouco atrás, naquela região de Ibirité, onde tem a Santa Paulina, a mineração de Santa Paulina, deputado Cristiano. E é impressionante ali o impacto que ela traz naquela região e como que ela quer se aproveitar das áreas que, inclusive, fornecem água, não só para Ibirité, mas para a região do Barreiro também, aqui em Belo Horizonte. então nós estamos acompanhando aquela discussão e que é uma realidade que é muito pouca, de pouca utilidade na região de onde eu venho, que é da zona da Mata Mineira, região ali de fora, você tem mineração de alguns tipos de minerais, mas não nessas condições e com, atingindo as comunidades, os povos, as pessoas, da forma como ocorre aqui. então é uma atividade realmente muito predatória, é uma tentativa de lucro fácil e que deixa os trabalhadores também dessas minerações em condições muito precárias de trabalho. Basta a gente lembrar de Burumadinho, que foi o maior crime trabalhista que já ocorreu aqui na história do Brasil, com quase 280 mortos. Então a gente tem que dar uma atenção especial para essa situação. mas, Sr. Presidente, a casa está bem movimentada hoje, aqui do lado os trabalhadores da rede FEMIG, uma rede que desde que eu entrei aqui em 2019, como nós iniciamos o nosso mandato, e sob o governo Zema, que vem sendo tentada a terceirização dos hospitais, de todas as condições de trabalho que têm sido realizadas por esses trabalhadores, vem sendo afetada a partir dessa tentativa de terceirização dos hospitais da FEMIG. Nós acompanhamos muito esse processo, mas também aqui na casa, hoje, nós estamos de olho num projeto que nós apresentamos, que eu queria compartilhar com os senhores e com as senhoras, que tem a ver também com essa relação do veto, que é o projeto de lei para tornar público as empresas que se utilizam de um trabalho análogo à escravidão para poder produzir os seus produtos. É a chamada lista suja. Ela já existe. O que nós queremos? Queremos que ela seja publicizada, no site. Não tem custo, inclusive. Só publicizar, pode ser publicizado, deputado Cristiano, aqui no site da Assembleia, no próprio site do governo. Nós realizamos, aproximadamente, três semanas atrás, duas grandes audiências públicas aqui na Assembleia Legislativa, com a participação de dezenas e dezenas de pessoas. E elas tinham toda relação. A primeira, que ocorreu numa quinta-feira, tratava exatamente desse tema, do trabalho análogo à escravidão, com a presença, inclusive, do novo superintendente do Ministério do Trabalho, o senhor Carlos Calazans. e, no dia seguinte, uma audiência pública que trata das questões relacionadas aos acidentes de trabalho e saúde do trabalho. E existe toda uma relação entre esses dois temas, porque, desde a reforma trabalhista, que foi feita no governo do golpista do Michel Temer, as relações de trabalho se deterioraram e permite essa deterioração, inclusive, o Ministério do Trabalho foi extinto naquele período, permite que as pessoas, trabalhadores, sejam contratados com condições extremamente precárias, com salários abaixo do salário mínimo e com cargas exaustivas de trabalho. além das pessoas serem abrigadas em residências ou galpões insalubres, sem a menor possibilidade de ocupação. E Minas Gerais lidera, aqui no Brasil, o número de denúncias de trabalho escravo. e você tem também toda uma relação com os acidentes de trabalho, porque a partir da reforma trabalhista cresce o número de pessoas pejotizadas, de pessoas que viraram microempreendedores individuais, que, ao se acidentar, inclusive, não tem nem a quem comunicar. Então, são acidentes de trabalho, problemas de saúde mental que são subnotificados. E isso tudo tem relação com a reforma trabalhista, porque a tentativa de reforma trabalhista, aliás, a reforma trabalhista, ou a deforma trabalhista, porque a reforma a gente tenta melhorar alguma coisa, despiorar muito. Então, essa reforma trabalhista que eles fizeram, o que eles procuram ao final é chegar a um quadro, a uma situação que todos os trabalhadores ou do serviço público ou do serviço privado venham a ser trabalhadores que não têm direitos, trabalhadores sem acesso ao décimo terceiro, sem acesso a um terço de férias, sem acesso a próprias férias. Esse é o objetivo final. E, de tempos em tempos, eles vão golpeando, vão apresentando legislações para poder retirar os direitos desses trabalhadores e garantir cada vez mais lucros para os grandes empresários, para os bancos. Então, essa é a tentativa final. E essa é uma situação que nós temos denunciado a todo momento aqui na Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social. Então, a Comissão de Constituição e Justiça acabou de aprovar agora esse projeto de lei de nossa autoria, que permite a divulgação da lista suja dos empregadores que empregam com trabalho análogo à escravidão. Hoje também nós conseguimos aprovar, seu presidente, uma lei de interesse da agricultura familiar que trata do interesse econômico do porco pial. Para quem não conhece o porco pial, um porco genuinamente brasileiro, de baixo custo tanto da produção quanto também da manutenção do porco, o coronel Henrique deve ter mais relação, que hoje é fundamental para o pequeno, para o agricultor, o agricultor familiar que se utiliza dessa criação para poder melhorar a sua condição, a sua lucratividade, a sua condição de trabalhador do campo. Então nós conseguimos aprovar hoje também na Comissão de Constituição e Justiça esse projeto de lei. Nós temos muitos outros PLs, por isso que é importante, senhores deputados, deputadas, que aqui permanecem, que nessa semana, já há duas, três semanas que nós estamos fazendo aqui o processo de obstrução da matéria, aguardando, inclusive, que chegue o PL, os projetos de lei de reajuste do salário dos servidores, de reajuste dos salários dos trabalhadores da educação, para a gente poder desobstruir e permitir que outros projetos de lei de vários deputados cheguem ao plenário para que possamos votar. São projetos muito interessantes que percebi ali agora na Comissão de Constituição e Justiça que tem que chegar ao plenário. Então, nós estamos continuando o nosso processo de obstrução. Agradeço, presidente. Obrigado, deputado Betão. Com a palavra, nesse instante, para encaminhar, a deputada Maria Clara Marra. Obrigado. 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 Bom dia a todos. Em nome do nosso presidente, Tadeu Martins Leite, cumprimento à mesa, cumprimento aos nobres colegas aqui presentes, a quem nos acompanha pela TV Assembleia, ao pessoal aí nas galerias. Gostaria de me colocar aqui hoje como presidente da Frente Parlamentar de Defesa das Pessoas com o Transtorno do Espectro Autista e também como uma deputada da base governista de apontar aqui que nós temos buscado uma solução consensual no que diz respeito ao veto, no inciso 66, no veto 01, no disposto na linha E, colocar para vocês que nós precisamos lutar por políticas de inclusão social sim, reiterar as palavras do deputado Cristiano, dizer que quando a gente fala de inclusão social, não tem como nós defendermos isso, sem falar da inclusão no orçamento. E quando a gente toca no plano de ação, no plano plurianual de ação governamental, a gente precisa compreender que esse plano, que fica vigente durante os quatro anos, ele direciona também a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, da lei orçamentária anual, e é um plano que traz ações num espectro mais amplo. Se nós não tivermos a compreensão de incluir os nossos autistas dentro do PPAG, que dirá, então, da nossa condição de incluí-los dentro da LDO, dentro da nossa LOA. Bom, eu tenho pessoas com autismo na minha casa e digo para vocês que não é por causa disso que nós protocolamos à frente, não é, deputada Nayara? mas porque nós somos sensíveis à luta das tantas famílias que são alvo e que experimentam essa questão dos autistas dentro de suas casas. Nós somos sensíveis a essa causa, tenho dito que o governo e o governador Romeu Zema também têm olhares atentos para isso, e aqui a gente vem defender a importância de criarmos essas políticas de inclusão e de fortalecermos essa rede com a criação dos centros. Gostaria de dizer para vocês que ainda nessa semana, semana passada, com o deputado doutor Maurício, nós estivemos na comissão e a gente aprovou para apresentar a Assembleia Fiscaliza a ênfase na questão da empregabilidade das pessoas com deficiência. E a vocês eu pergunto, como a gente fala de empregabilidade das pessoas com deficiência se sequer a gente tem a conduta de fomentar o mais básico nível de socialização que seria a criação de políticas públicas de ampliação dessa inclusão. Fica aqui o nosso apelo à nossa luta pelos nossos autistas, pela garantia da qualidade de vida não só das pessoas com Té, mas de todos os familiares, de todos os profissionais envolvidos nessa causa. Muito obrigada. Obrigado, deputada Maria Clara, parabéns por essa luta. Com a palavra nesse instante, deputado Sargento Rodrigues, e aproveito para parabenizar o nosso deputado Sargento Rodrigues pelo seu aniversário, comemorando mais um ano de vida no dia de hoje. Deus te lhe dê muita saúde, muita paz. Com a palavra do deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, presidente. Agradeço Vossa Excelência, mesmo aí quebrando um pouco o protocolo oficial da casa, mas o respeito e o carinho que tem por Vossa Excelência é recíproco. Muito obrigado. Presidente, eu queria apenas fazer aqui algumas considerações em relação ao veto aqui colocado, especificamente, presidente, na questão que nós iremos votar mais adiante da... envolve aí especialmente problemas com autismo, as pessoas com problema de autismo, o nosso posicionamento é claro. Nós faremos a defesa e, obviamente, a derrubada do veto. Esse é o nosso posicionamento. Em relação, presidente, ao próprio veto que aí está colocado, nós fizemos aqui destaque de duas... de duas... de duas alíneas, especialmente o 75 e 78, que, na verdade, visa ampliar o leque de opções dos próprios parlamentares quando da indicação das emendas parlamentares, inclusive para que haja mais justiça social. Então, esse é o nosso posicionamento e é assim que nós posicionaremos tanto no veto 1 e no veto 2. Mas eu queria, presidente, trazer aqui a... a tribuna desta casa uma preocupação que nós temos constantemente em relação à política remuneratória dos servidores da segurança pública. Hoje, nós amanhecemos com a notícia da Itatiaia dizendo que o governador Romeu Zema enviará para essa casa o projeto de lei tratando da questão da recomposição do piso dos profissionais de educação. Obviamente que terá todo o nosso apoio, trata-se de um reconhecimento e valorização dos servidores, dos profissionais da educação e na hora que esse projeto chegar terá da nossa parte todo o apoio e empenho na sua aprovação. Mas o que nos assusta, deputado Mauro Tramonte, vossa excelência, que tem origem nos quadros da segurança pública, é que o governador Romeu Zema, quanto aos demais servidores de todo o Estado, até agora não sinalizou. É preocupante o governador encaminhar um projeto e simplesmente não dar notícia do resto dos servidores. Nós que já estivemos com o governo duas vezes com o vice-governador Matheus Simões. Agora, recentemente, no dia 2 de maio, estivemos com a secretária pelo Lejamento e Gestão e também com o secretário de governo e a postura que a gente encontrou não foi das melhores. Então, eu quero aqui direcionar a minha fala aos servidores da segurança pública. Aquela audiência que estava prevista para o dia 2, agora, sexta-feira próxima, a pedido do líder de governo e entendendo o esclarecimento do líder de governo aqui nesta casa quanto à presença do representante do governo, nós estamos adiando para segunda-feira às 10 horas da manhã. Mas queremos a presença de todos, de todos os servidores da segurança pública e de seus familiares. Afinal de contas, nós tivemos aqui um projeto do governador e dos seus secretários que, diferentemente o que está sendo oferecido aos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, o do governador e dos seus secretários, tiveram um aumento real de 151%. O governo alegava que não tinha aumento desde 2007. O período de 2007 a 2022, nós tivemos uma inflação de 147%. Para um projeto que foi votado e aprovado por essa casa, de 298%. 151% de aumento real, deputado Mauro Tramonte. E o que nós queremos do governador para os servidores da segurança pública? Que ele faça pelo menos a inflação do período que hoje está na ordem de 35,44%. Nós não queremos aumento real. Os servidores da segurança pública não querem aumento. querem que o governo cumpra o que está assegurado na Constituição da República no artigo 37, inciso 10, que é recompor a perda inflacionária. Por qual motivo? Porque qualquer trabalhador, seja ele no privado ou no público, que a inflação vai passando anos sem repor a inflação, o servidor perde o poder de compra. Seu poder de compra fica corroído pela inflação. Então, quando ele vai ao supermercado, quando ele vai pagar o seu aluguel, a prestação da sua casa, do seu carro, o material de escolar, a faculdade, ou as mais diversas formas do orçamento doméstico, o salário não faz frente. Então, não foi por um acaso. Esse dispositivo da Constituição não é letra morta. e o governo precisa entender isso. Bom, pelo menos para o próprio salário e dos seus secretários, o governo compreendeu rapidinho. Mas, dos servidores da segurança pública, nós convivemos com a defasagem de inflação de 35,44. E nós esperamos que o governador envie o mais rápido possível o projeto de lei contemplando a inflação que os servidores da segurança pública estão cobrando há anos. E ainda, digo mais, deputado Malta Lamonte, Vossa Excelência que recebeu o governador do seu programa, Vossa Excelência que viu a entrevista dele, reconhecendo o trabalho, reconhecendo tudo aquilo que ele disse. Chegou a fazer um acordo com a segurança, três parcelas, uma de 13 e duas de 12. pagou uma de 13 e descumpriu o acordo de duas parcelas de 12. Quem sabe agora, agora que o governador anda dizendo para os quatro cantos do Estado em suas redes sociais que agora o trem está nos trilhos, que agora o Estado está organizado, que esse segundo mandato iria deslanchar em obras, em muitas políticas públicas e uma política pública importantíssima é reconhecer o valor que tem o servidor público, porque é ele que leva a saúde, é ele que leva a educação, é ele que leva a segurança. Não são secretários de Estado, não são subsecretários, secretários adjuntos, não são esses. Quem faz a política pública acontecer na ponta da linha são esses servidores. Esperamos que o governador envie o mais rápido possível o projeto de lei e a audiência que estava marcada para o dia 2 de junho, nós transferimos para segunda-feira, porque o líder de governo garantiu a presença da secretária de planejamento. E como nós queremos uma resposta é de um representante do governo à altura de quem realmente está sentado lá e está com a caneta na mão, segundo eles, fazendo as contas, então nós precisamos da presença do representante. Por isso acatamos a sugestão e que os servidores da segurança pública devem comparecer em massa dia 5 de junho às 10 horas da Comissão de Segurança Pública. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra nesse instante para encaminhar, deputado doutor Jean Freire. Sr. Presidente, colegas deputados, deputadas, público que nos assiste, também de casa pela TV Assembleia, pelas redes digitais, mas especificamente vocês aqui que estão presentes aqui, servidores e servidoras públicas, mães, provavelmente são mães ou irmãos, irmãs, são famílias, digamos assim, atípicas. Eu, primeiro, esse tema tem sido muito debatido nessa casa. Nós temos pautado e temos formulado muitos projetos de leis para debater essa questão. Há poucos dias atrás, eu participei de uma audiência pública que foi solicitada pela deputada Lohana com várias mães atípicas. E a gente teve a possibilidade, cada audiência pública, eu costumo dizer que eu vou mais para ouvir do que falar. E a gente teve essa possibilidade de ouvi-las, de ver tantas realidades de pessoas que às vezes ficam invisibilizadas. Então, eu quero pautar bastante aqui na minha fala e pedir para encaminhar esta parte do veto. Semana passada nós votamos na Comissão de Constituição e Justiça e eu fui o relator, tive a felicidade de ser relator. Eu não sei, deputada Lohana, se foi o seu primeiro projeto de lei que passou pela comissão. Mas, com muita felicidade, eu fui o relator deste seu projeto de lei que também pautava a questão do mundo autista, pautava as mães atípicas, criando a semana estadual das mães autistas. É preciso cuidar de quem cuida das pessoas. agora, neste exato momento, deputada Lohana, nós acabamos de votar na CCJ um projeto de lei e que eu fiz também uma fala em relação a ele, projeto do deputado Tiago Cota, me parece. Acabamos de votar um projeto na CCJ, deputado, de vossa autoria. o relator, me parece que foi vossa excelência, que trata sobre também a questão do mundo autista. E esse IPL que foi votado agora na CCJ, fala sobre da prioridade as mães autistas em atendimento psicológico nos SUS, nos PSFs. Eu até, deputado Ricardo Cota, Tiago Cota, iria apresentar uma emenda e quero depois debater com vossa excelência, também priorizando os filhos, priorizando os filhos autistas. E nesse momento que esta casa debate muito esta temática, nós passamos pelo absurdo de receber aqui esse veto. eu não sei como dizer, como falar o que significa isso, se para nós parlamentares, e eu ouvi isso de muitos colegas deputados, que por mais que tenhamos a sensibilidade com a causa, não sabemos o que que é, por não ser um pai atípico, por não ser uma mãe atípica, por não ser um irmão atípico, por mais que nós não sabemos o que que é de verdade, nós temos essa sensibilidade, e vossas, e vocês que estão aí nos assistindo, vocês podem ter certeza que esta casa haverá de fazer justiça, essa casa haverá de derrubar este veto, essa casa haverá de dizer que não se trata se é do partido do lado do governador, se é do partido contrário ao governador, se trata de ser do lado de quem mais precisa, do lado de quem cuida de quem é de quem de cuidar de quem cuida daqueles que cuidam dos outros, do lado daqueles que precisam no dia a dia do nosso cuidado. Na posição de trabalhador da área de saúde de médico, eu podia pautar aqui questões da medicina relacionadas com autismo. A medicina e os profissionais de saúde, todos eles, é verdade, cuida, mas, colegas deputados e deputadas, o político também cuida quando ele quer cuidar, então, votar aqui, derrubando esse veto, é cuidar das pessoas, esta é uma maneira também de cuidar das pessoas. Semana passada, agora, final de semana, eu estava em agendas pelo norte e uma das minhas agendas, um dos meus compromissos autistas, foi com a AMA, Associação do Nosso Mundo Autista. Na cidade de São Francisco, deputada Lohana, uma mãe, a Raquel, um pai, o Jerônimo, com a criança autista, começaram a se incomodar. E como foram incomodados, eles não se acomodaram. E passaram a tentar descobrir se lá em São Francisco tinha outras crianças autistas. e conseguiram, conseguiram, reuniram até o momento, na cidade de São Francisco, mais de 30 famílias e criaram a AMA, Associação do Nosso Mundo Autista, que faz um trabalho maravilhoso, que são, inclusive, famílias cuidando uma da outra, mãe, pai, dando apoio um ao outro, enquanto vocês dão apoio uma à outra, enquanto vocês cuidam e muito bem dos seus filhos, o governador se recusa a isso, se recusa a isso. O que é isso? É porque ele não é um pai autista, ele não é um pai atípico? É porque ele não vive isso na pele? É maldade? Por que isso? É porque acha gasto e não investimento? eu peço a vocês que estão aqui presentes, já devem estar fazendo isso, mas eu quero reiterar, divulguem isso, façam chegar a cada um, a cada uma, mesmo aqueles que não vivem no dia a dia diretamente, esta realidade que vocês vivem, mas que tenha, com aqueles que tenham sensibilidade. Parabéns a vocês que estão aqui lutando, vigilantes, parabéns a cada mãe atípica, a cada pai atípico, lá em São Francisco, eu tive a oportunidade de estar com mães, pais, irmãos, todos juntos nessa causa. Um grande abraço a vocês e eu tenho a certeza absoluta que juntos nós venceremos. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, deputado doutor Jean Freire, pela ordem, deputado Mauro Tramontes. Eu só queria pedir um minuto de silêncio, acaba de falecer o vice-prefeito Moacir Ximene Sobrinho, da cidade de Cordeslândia. Ele estava em atividade e infelizmente faleceu hoje. A gente queria pedir um minuto de silêncio, por gentileza. É regimental, um minuto de silêncio. para lá. Este é um minuto de silêncio, Amém. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Com a palavra, neste instante, para encaminhar a deputada Nayara Rocha. Uma boa tarde, bom dia ainda a todos e a todas. Cumprimentar o nosso presidente Tadeuzinho, no qual eu cumprimento aqui todos os parlamentares desta casa, servidores, ao público presente na galeria. E eu quero dizer aqui hoje, que desde a semana passada, quando recebemos nesta casa o veto no que se refere à criação de um centro especializado para as crianças com autismo e com deficiência, eu procurei o nosso líder de governo, Gustavo Aladares, e naquele momento explanei para ele que eu votaria, apesar de ser base de governo, contra este veto. Eu venho acompanhando ao longo dos últimos seis anos crianças, famílias, adolescentes, todas as pessoas que precisam de políticas públicas para que a promoção da inclusão social de fato aconteça. E esse veto é um retrocesso para a sociedade mineira, é um retrocesso para todas as pessoas que precisam dos serviços públicos, que seja médico, que seja de psicólogo, de assistente social. Por isso é que hoje eu declaro que eu sou contra esse veto, declaro aqui que sou vice-presidente da frente parlamentar em defesa das pessoas com autismo, e nada mais justo do que a gente ter essa criação desses centros em toda Minas Gerais. A gente sabe que hoje poucas políticas públicas voltadas para esse público são executadas pelo governo do Estado. Se a gente analisar ao longo dos últimos anos, não foram criadas novas políticas para trazer benefícios para essas pessoas. Todas as políticas públicas que são realizadas são através de recursos próprios dos municípios, e a gente não pode ser conivente com isso. O governo do Estado precisa, sim, de ter uma dotação orçamentária própria para cuidar das pessoas com deficiência. Por isso, hoje, eu manifesto aqui e peço a todos os parlamentares dessa Casa que acompanhem a derrubada do veto no que tange à criação de centros especializados para pessoas com autismo. Agradeço, presidente, e uma boa tarde a todos. Obrigado, deputada Nayara. Parabéns pela luta. Com a palavra, neste instante... Pela ordem... Tem que ser lá de baixo. Eu vou lá para baixo. Por favor. Pela ordem, a palavra é o deputado Coronel Sandro. O próximo inscrito para encaminhar após a fala do deputado Coronel Sandro será o deputado Ricardo Campos. É permitido daqui? Quero cumprimentar todos os colegas parlamentares. Faço uso da palavra aqui, senhor presidente, para registrar que, infelizmente, em solo brasileiro hoje, encontra-se um narcotraficante, presidente ilegítimo da Venezuela, um genocida que levou o seu povo à miséria, à escravidão. Lamento que o governo brasileiro tenha permitido que um narcotraficante, travestido de presidente, esteja recebendo honras de chefe de Estado aqui no Brasil. Há uma recompensa de 15 milhões de dólares pela captura de Nicolás Maduro, o presidente narcotraficante da Venezuela. Infelizmente, estando em solo brasileiro, ele está protegido pelas leis internacionais da imunidade diplomática. Mas essa casa não pode deixar de ter o registro em seus anais de que o governo Lula está recebendo um narcotraficante, um genocida, um assassino, um ladrão que tem prejudicado o povo venezuelano. Já são mais de 7 milhões venezuelanos refugiados pelo mundo, grande parte deles recebido em solo brasileiro. E para simbolizar todos aqueles que foram mortos, assassinados por Nicolás Maduro ou por sua ordem, eu quero pedir um minuto de silêncio, senhor presidente, pela morte de Oscar Pérez, O policial que em 2018 se insurgiu contra o governo venezuelano foi assassinado por defender a democracia. Eu peço um minuto de silêncio, por gentileza. É regimental, um minuto de silêncio. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Obrigado. Deputado Ricardo Campos. Boa tarde, senhor presidente, nobre conterrâneo Itadeu Martins, a quem nos orgulha estar aqui presidindo essa casa com tanta eficácia e transparência nos trabalhos. Uma boa tarde a todos os deputados e deputadas, uma boa tarde em geral a toda a população mineira que nos assiste através da TV Assembleia e através também das nossas mídias sociais. Eu trago aqui hoje um depoimento pessoal e de quem acompanha no dia a dia o que é a vida de uma mãe, de uma irmã que tem conosco um anjo, que é uma criança também com aspecto autista e com outras feeds. Vemos aqui o governo do Estado, que todos os dias afirma ter uma gestão eficiente, ter recursos em caixa suficiente para promover um Estado de austeridade. Não efetivar as políticas públicas para quem mais precisa é vermos que ou nós estamos vivendo num mundo de fantasia, de um governo, de marketing, de publicidade, ou estamos fora da realidade. Eu, que acompanho no dia a dia as ações de todos os nossos prefeitos, das nossas lideranças, das entidades que trabalham o apoio às famílias de pessoas com aspecto autistas e outras deficiências, vejo o sofrimento que é a luta para poder apoiar e dar uma qualidade de vida melhor a esse povo. Quero aqui trazer aos novos colegas que a derrubada desse veto, ela faz com que nós tenhamos respeito à população que mais precisa. Ela faz que nós possamos sentir um pouco da dor que é a luta das mães e pais de filhos com aspectos autistas ou com outras deficiências, na lida do dia a dia, com tanto amor, com tanto carinho para com esses anjos. Presenciei recentemente um caso de uma irmã que tem uma filha, um anjo na nossa família, a Maria Eduarda, ter a necessidade de fazer uma viagem intermunicipal e não dispor do mecanismo legal, do passe livre, para garantir a gratuidade de viagem intermunicipal dentro do Estado de Minas Gerais para uma mãe que deseja acompanhar uma filha em uma atividade familiar ou em atividade de saúde, quaisquer que seja. Nós temos hoje a Lei Federal 8.899, de 94, e o Ministério do Transporte e Infraestrutura, que garante a passagem gratuita às pessoas com deficiência, às pessoas idosas, carentes e até ao ID jovem, aos jovens de baixa renda, de até 29 anos, poderem viajar de um Estado para o outro de forma gratuita. E nós sabemos que, em Minas Gerais, uma mãe, um pai, um irmão, quaisquer que seja, o familiar de uma pessoa com aspecto autista não poder viajar de um município para o outro, seja de Belo Horizonte para Betim, seja de Belo Horizonte para Curvelo, ou para Montes Claros, ou para São João da Ponte, não ter a gratuidade garantida por lei é, no mínimo, uma falta de respeito, uma falta de humanidade. E aí, ao deparar que não tinha direito à passagem, graças a Deus, não foi a questão, ela tinha condição de pagar, porque é trabalhadora, pagou a sua passagem, mas deparamos com a seguinte situação, ela me ligou, deputado, o meu caso, tudo bem, eu resolvo, porque eu sou trabalhador, eu tenho renda, mas e as mães que têm que ficar 100% por conta de seus filhos e não têm condições de arcar com essas despesas? O Estado, que fala que tem receita suficiente para prazer o que tem feito, segundo ele, não tem condição de garantir essa gratuidade na passagem? Então, eu quero aqui conclamar os nobres colegas para juntos entrarmos aqui com o nosso projeto de lei para garantir a gratuidade na passagem intermunicipal para os familiares, para os corresponsáveis, das pessoas com deficiências, seja elas quais as SIDS e, em especial, com aspecto autista. Mas mais que isso, naquele momento, ela teve condição de pegar o telefone e ligar para um parlamentar, a quem ela achava, acreditava que teria capacidade de ajudar a resolver o problema. E aí, agindo o princípio legal, nós deixamos claro que existe lei federal, que o governo do presidente Lula a garante, a garante, através do Ministério do Transporte e Infraestrutura, a gratuidade lá no transporte interestadual. Mas ela virou para mim e falou assim, mas, meu irmão, eu não estou indo para Salvador, eu não estou indo para Guarambi, eu quero ir para Montes Claros, eu tenho condição de pagar. E quantas mães e pais não têm condição de pagar a passagem para acompanhar os seus filhos que são assistidos com essa gratuidade? Então, deputados, eu trago aqui uma reflexão. Se um direito, um benefício mínimo garantido pelo Estado, que deveria ser garantido pelo Estado, não tem sido efetivado, essas famílias que não têm aonde recorrer, com a não inclusão do Estado em seu orçamento, na sua política pública, de um centro de referência para atendimento a essas pessoas com aspecto autista e outras deficiências e aos seus familiares, aonde esse povo vai recorrer? Aonde a população de baixa renda vai recorrer? Então, o Estado negar aqui o direito ao cidadão de ter lá um centro de referência nas suas regiões, nos seus municípios, para acolhimento às suas demandas de política pública, é tirar do povo o acesso à política pública. É matar a expectativa e a esperança daquele que acha que o pagamento de impostos poderá ser revertido em serviços à população e a quem mais precisa. Então, nobres deputados, caros colegas, como bem disse aqui a companheira Lohana, o nosso deputado Cristiano, nosso presidente do Partido dos Trabalhadores em Minas, nosso líder da minoria, doutor Jean, nosso líder Ulisses, tirar o direito de quem mais precisa, tirar o direito de quem mais precisa, é tirar o direito à vida, é tirar o direito à qualidade de serviços públicos para quem mais precisa. O Estado, ele deve agir para todos, mas em especial para quem mais precisa. Essas valorosas mães lutadoras, os pais e familiares que lidam diariamente com os problemas da falta da política pública, e têm que empreender o seu tempo, porque é uma missão divina, cuidar de seus filhos, e não ter o amparo do Estado, não ter a nossa chancela aqui a favor delas, é um tapa na cara dessas mães e desses pais, que tanto tratam com carinho os seus filhos. Então, no mínimo, nós deveríamos aqui ter a consciência limpa, tranquila, e derrubarmos esse veto, derrubarmos o veto que proíbe os centros de referência para atendimento às pessoas com aspecto autista no Estado de Minas Gerais. 10 mil assinaturas que foram muito bem divulgadas pelo deputado Cristiano aqui, junto com os nossos deputados do Bloco Democracia e Lutas, foram o mínimo, no prazo mínimo, porque se nós mobilizarmos o Estado com o prazo, com antecedência de no mínimo 30 dias, eu acredito que os 20 milhões, que os mais de 20 milhões de mineiros também assinariam ou assinarão esse documento, deputado Cristiano. Então, deputados, eu trago aqui o pedido às vossas excelências para que nós possamos derrubar esse veto, derrubar o veto onde o governo de Estado de Minas Gerais, ele determina a não criação dos centros de referências para atendimento às pessoas com aspecto autista. Precisam de psicólogos, precisam de apoio jurídico, precisam de apoio financeiro, até de renda mínima, porque essas mães dedicam a vida toda a cuidar dos seus filhos e suas filhas com esse aspecto. E aí, quando eu coloquei aqui, quando uma mãe havia dito que queria a palavra, queria muito fazer representar na fala nossa, que a nossa manifestação aqui e a nossa defesa não é em favor de voto, não, porque voto é a cada quatro anos, voto muitos mentem para ter, muitos compram, nós não. O nosso trabalho é do dia a dia em favor de quem mais precisa. O nosso trabalho é em defender as pessoas que mais precisam e vocês valem muito mais que voto. As crianças, os jovens, as pessoas com aspecto autista e com outras deficiências valem a nossa vida. valem a nossa vida e eu dou o testemunho de quem também vive a vida de uma familiar que tem uma criança com SIDS e que é um anjo da nossa vida. E eu sei bem da luta de vocês e peço a Deus que abençoe, dê força cada dia mais para que vocês continuem nessa luta, para que conosco possamos cobrar do governo do Estado e do governo federal que façam as suas obrigações. E o governo do Estado dá um tapa na cara nossa em negar esse atendimento à população mineira. Questão de ordem, presidente. Pode falar, deputado Caporese. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas deputados estaduais. É realmente chocante o que aconteceu ontem aqui no Brasil, a chegada do narcoditador Nicolas Maduro sendo recebido como chefe de Estado com todas as honras militares, todos os militares ali presentes, as Forças Armadas, prestando continência e respeito para um ditador cuja cabeça está a prêmio nos Estados Unidos no valor de 15 milhões de dólares, aproximadamente 75 milhões de reais, por narcoterrorismo, lavagem de dinheiro e corrupção. Agora, o que eu acho mais impressionante é a declaração do presidente Lula falando que o problema da Venezuela seria uma questão de mera narrativa. Pelas palavras do presidente Lula, falando para o Maduro, você sabe da narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo. Ou seja, o que acontece na Venezuela, de acordo com a narrativa do Lula, com as palavras dele, é apenas uma construção da mídia. Então, o mundo inteiro não ficou chocado com as cenas de blindados da Guarda Nacional da Venezuela atropelando cidadãozinho que estavam protestando contra o governo. Essas pessoas foram mortas. Então, aquelas imagens são só narrativa? Já que ele disse que é uma perseguição do governo dos Estados Unidos, e o relatório da ONU que falou o seguinte, que Nicolas Maduro praticou crimes contra a humanidade através da prática sistemática de torturas físicas, psicológicas e violência sexual contra os opositores do regime. Só no ano de 2021, mais de 11 mil pessoas foram assassinadas na Venezuela. Qualquer pessoa que anda pelas ruas do Brasil, inclusive na cidade de Uberlândia, pode ver muitos venezuelanos pedindo esmola, fugiram de uma situação de extrema pobreza. Agora aqui, o mais impressionante, no The New York Times saiu uma matéria falando das mortes por desnutrição na Venezuela. Nos últimos cinco meses, o New York Times entrevistou médicos de 21 hospitais em 17 estados. Os profissionais descrevem salas de emergência cheias de crianças com desnutrição grave em quadro que raramente viam antes da crise. Tem aqui a imagem de uma criança morrendo de fome. A esquerda fala que luta contra a pobreza, fala que luta contra a ditadura, está aí com o presidente passando mão na cabeça de ditador. O TSE proibiu em outubro do ano passado o presidente Bolsonaro de falar em sua campanha que Lula era amigo de Maduro. Mas não demorou seis meses para esse canalha receber esse narco terrorista com todas as pompas de chefe de Estado. Uma vergonha para o Brasil. E pode ter certeza, todos esses militantes, deputados estaduais de esquerda que estão aqui hoje e que não vão falar uma palavra sequer a respeito desse caso, não tem mais respaldo moral para falar que lutam contra a ditadura. Não tem respaldo moral para falar que lutam contra a fome. E fica todo doidinho. Eu sei que tem gente aqui já com raiva desse discurso, mas eu estou muito mais preocupado com a coerência do governo e com essas mortes que, infelizmente, chocam o mundo inteiro, mas que para Lula é só uma questão de narrativa. Que triste que a esquerda também, aqui dentro dessa casa, só vive de narrativa. Obrigado, presidente. A direita vive em Minas Gerais. Com a palavra a deputada Beatriz. Eu só queria entender, presidente, como é que a Venezuela caiu nesse plenário aqui. A gente está no meio de um processo de discussão de veto, encaminhamento de votação, para as pessoas que não acompanham o regimento interno. Nós ficamos seis reuniões com os vetos em discussão. Essas reuniões já se esgotaram. Então, a gente está na fase agora em reunião extraordinária para fazer o encaminhamento de votação. Então, nós estamos no meio de um encaminhamento de votação de um dos vetos. Nós estamos encaminhando a votação do veto número um. E aí, o artigo 65 do regimento interno estabelece que são consideradas questões de ordem as dúvidas sobre a interpretação desse regimento na sua prática ou se relacionadas com o texto constitucional. Foi pedido aqui uma questão de ordem para fazer outras coisas. Venezuela caiu aqui nesse tapete. Outras questões caíram aqui no meio de um debate de encaminhamento de votação de um veto. E aí, presidente, é uma tática, não é? A gente está dizendo sobre a importância de centro de especialidade para pessoas com autismo. A gente está discutindo a importância de ter celeridade para a publicação das aposentadorias das professoras. A gente está discutindo a importância de termos... de não continuarmos com a privatização da educação através do projeto SOMAR. Aí, de repente, entrou a Venezuela. Quer dizer, é uma tática de desviar o foco e de não cumprir as atribuições previstas no regimento. Então, eu só queria... Pela ordem que eu pedi, gentilmente, vossa excelência me concedeu, foi no objetivo de explicar à população que nos acompanha, todo mundo acompanha o nosso trabalho parlamentar, a importância do debate de conteúdo quando nós estávamos discutindo o encaminhamento da votação do veto número um, que é o que ainda... Não é isso? É o que está aqui na pauta neste momento. Que, se nós pudermos retomar as atividades previstas, porque, se tiver alguma interpretação, algum problema regimental, aí tem as questões de ordem que podem ser feitas. Mas me parece que não foi o caso. Então, que a gente possa tratar dos interesses que importam aqui à população mineira. Obrigada, presidente. Com a palavra, deputada Lencarda Silveira Júnior. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, essa TV que nós criamos há 25 anos atrás, nessa casa. E, naquele tempo, a TV era muito importante, porque a gente não tinha a rede social que tem hoje. Mas estou aqui, senhor presidente, para deixar clara a votação. O PDT vai votar pela derrubada do veto. Eu acho que nós temos um projeto importante. O governo, na minha opinião, não deveria ter vetado, não ia dar esse desgaste todo, que tem aqui. E tem um projeto também de minha autoria aqui, senhor presidente, que nós precisamos caminhar com ele, que busca as políticas de inclusão do aluno com autismo. O projeto, ele está na casa desde 2020, e a gente tem um trabalho até nacional justamente com o Nali também. Quando falou de passe livre, eu acho que o Ricardo falou aqui, quero comunicar a ele que, da minha autoria também, pois não é uma briga muito grande contra os empresários do transporte público intermunicipal, nós conseguimos aprovar o projeto que concede o passe livre para deficientes no transporte público. Acho que foi uma falha de a gente não colocar os acompanhantes dos garotos, das pessoas com autismo, que a gente pode fazer uma emenda nessa lei, porque virou lei, depois de muito tempo virou lei. Eu vou aproveitar a oportunidade, senhor presidente, para deixar bem claro, porque está muito recente, esse problema de privatização. Nós estamos vendo que daqui a pouquinho a gente está votando, e aí vou ganhar até um tempo para os deputados adentrarem no plenário, para que a gente não tenha problema de coro. E quando eu falo de privatização, eu quero lembrar da minha cidade lá de Estabirito. O governo de Minas fez uma reunião ontem, a Assembleia foi até a cidade de Ponte Nova, e nós tivemos condição de discutir. Mais uma vez, volta o governo com o papo, com a conversa que vai privatizar a rodovia. Eu quero lembrar que Itabirito, Belo Horizonte, 41 quilômetros, nós temos várias pessoas que moram em Itabirito e trabalham em Belo Horizonte. Várias pessoas que saem diariamente. Nós estamos falando de 10 a 15 mil carros por dia, que saem de Belo Horizonte até Itabirito. E eu quero deixar para os senhores e para as senhoras uma análise e para a gente, essa casa, começar a ver. Governo, está no site do governo, o governo está querendo privatizar e cobrar, nada mais, nada menos, falava com o deputado Marquinhos, e ele passava para mim, 14 centavos e 41 centavos. São por 14 reais e 51 centavos. de Itabirito e Belo Horizonte. A pessoa vai ter que pagar para vir e voltar 30 reais. Vamos colocar isso, às vezes, 22 dias. Então, no ano passado, nós começamos uma campanha contra e vamos continuar. Os meus advogados já estão entrando para a gente anular essa ideia do governador. E o detalhe, se você sair de Itabirito e for até Ouro Preto, você vai pagar mais 11 reais e 71 centavos. O Brasil é o único lugar do mundo, e olha que eu conheço 92 países, é o único lugar do mundo que aqui eles entregam a rodovia e fala assim, o empresário, coloca pedágio e no futuro, quem sabe, você vai fazer alguma benfeitoria. Estamos naquela de Divinópolis lá, que está uma vergonha até hoje, não mudou nada, e o pessoal continua cobrando. A 0,40 não mudou nada, e o pessoal continua cobrando. Pasmem, senhores. Em Itabirito, a previsão de três anos de pedágio, as obras nos próximos três anos. A população de Itabirito vai continuar, vai começar a pagar o pedágio. E o que vai ganhar com isso? Vai ganhar, nos próximos três anos, uma grande obra. Capina, pintura de faixas e tapa-buraco. Essa é a exigência do governo estadual para a empresa, que vai faturar 10 mil carros diariamente a R$ 14,51. É uma falta de vergonha na cara. Eu acho que eu estou ficando velho para a política. Esses 35 anos de vida pública que eu tenho, os 10 mandatos que eu tenho, quando eu consigo falar e falo sobre isso aqui, eu caio para trás. O que mudou de antigamente para agora? Nada. Nós não podemos aceitar, e a população de Itabirito não vai aceitar. Virem em Belo Horizonte e pagar R$ 30,00. Vai e vai voltar e pagar R$ 30,00. Foram os alunos que estudam aqui, que a van traz, que sai de Itabirito, estuda em Belo Horizonte, e vão ter que pagar R$ 30,00 por dia. E quem paga com isso? Quem paga é aquele que aluga todos os dias, o transporte repassa, o transporte de ônibus vai melhorar. Eu não consigo entender. Ainda tem a cara de pau no edital, o Marquinhos me mostrava ali, falar o seguinte, nós vamos fazer a capina pintura de faixas e o tapa-buraco durante três anos. Itabirito não vai aceitar, Ouro Preto não vai aceitar. Nós vamos discutir essa casa. Nós vamos fazer o que for possível e o impossível. fechar aeroporto, fechar. Por que não privatizaram o aeroporto do Carlos Prats? Falavam, tem que melhorias, porque isso é futuro. Agora querem colocar pedágio na estrada de Itabirito, a Belo Horizonte, Belo Horizonte e Itabirito? Antigamente, eles tentaram fazer isso na 040, colocando. É um pedágio antes do trevo. Nós conseguimos colocar depois do trevo lá na Coca-Cola. Porque, senão, até para empurrar o Alphaville, eles não estavam pagando pedágio. Eu quero lembrar mais uma vez a essa casa que nós não podemos deixar, não sou só eu que sou, majoritário de Itabirito em oito eleições, não. Eu acho que nós não podemos aceitar isso, é no Brasil. Entrega a estrada e fala assim, explora e faz a capina. Não é brincadeira, gente. Cada dia que passa, eu estou ficando mais surpreso. E aí eu vou lembrar, nós não vamos aceitar. Itabirito não aceita, Ouro Preto não aceita. E nós, 77 deputados, aqui, nós não podemos concordar com uma ideia dessa. A ideia de colocar, deputado líder do governo, pedágio de Itabirito a Belo Horizonte e cobrar aí de volta 30 reais, deputado Gustavo Baladares. Essa ideia nós não podemos aceitar. Me desculpe, o governo. Isso é uma falta de... Nem vou falar o que eu acho. Agora, vai dar isso. Quem que vai ser o beneficiado? Presente para quem? Vão dar presente? Né? É brincadeira. Eu estou agradecendo, presidente, e lembrando, Cleiton vai falar ainda, que daqui a pouco nós precisamos de coro nesse plenário para a gente derrubar esse veto. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Um abraço a todos, muito obrigado. E lembrando, pedágio não na estrada 356. Obrigado. Obrigado, deputado Alencar da Silveira. Com a palavra, nesse instante, para encaminhar, deputado professor Cleiton. Presidente, deputado Caporezo, questão de ordem. Deputado, eu peço a vossa excelência para aguardar um pouco. Já tinha passado a palavra para o professor Cleiton, posteriormente. Boa tarde, presidente, demais colegas parlamentares, deputados, deputadas. Quero também saudar todos aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia. A todos os cidadãos, cidadãs mineiras que se encontram aqui nas galerias. Também a todos os nossos servidores da Assembleia Legislativa. Eu não poderia também deixar de me manifestar. Vou pegar aqui o gancho do deputado Alencar da Silveira, que muito bem trouxe aqui um problema que nós já estamos vivenciando no sul de Minas. Nós entendemos que é legítimo, que é constitucional. O plano de concessão das rodovias haja vista uma lei de 2004 que, inclusive, tira aqui da Assembleia qualquer tipo de opinião, qualquer tipo de prerrogativa parlamentar autorizativa para que o governo do Estado promovesse essas concessões. No entanto, é muito questionável os termos dos contratos que estão sendo feitos através desses chamamentos públicos, concedendo trechos rodoviários importantes. Inclusive, nós defendemos, deputado Alencar da Silveira e demais deputados, que as nossas estradas, elas necessitam de manutenção, necessitam dar à economia mineira garantia de que aquilo que nós produzimos não gerará prejuízo a quem faz o transporte, a quem necessita da malha viária, que é a maior do Brasil. Entretanto, nós temos uma experiência de concessão que nós entendemos que é uma experiência exitosa, que é uma concessão justa e que traz um preço dentro do razoável, que é exatamente a concessão da rodovia Fernão Dias. Entretanto, chama a atenção o valor absurdo que vai ser cobrado no trecho que está sendo chamado pelo governo de Minas, Varginha-Furnas. Quem vai daqui até o trevo de Três Corações, como eu praticamente todas as semanas, pago aí um pouco mais de R$ 10,00 nas quatro praças de pedágio. Deputado Alencar, de Três Corações à Varginha, o preço vai ser de R$ 13,17. Nós temos pessoas que passam ali quatro vezes por dia, circulando entre duas das mais importantes cidades do sul de Minas. Ou seja, quem vai daqui até o sul de Minas, na Fernão Dias, vai pagar menos, juntando todas as praças de pedágio, do que uma praça de pedágio. Não é nem um pouco razoável. Isso fere a economia popular. Ao mesmo tempo, quando a gente se debruça sobre esse contrato, o contrato gera uma série de questionamentos, porque ele não traz nenhuma obrigatoriedade clara de quando as estradas serão duplicadas ou de quando será feita a terceira pista, ou até mesmo se a concessionária vai conceder descontos e também alguns privilégios àqueles moradores que têm que circular dioturnamente. Nós estamos falando de cidades que são polos regionais, onde nós temos atendimento de medicina, atendimento das universidades. E é por isso que nós estamos fazendo uma série de questionamentos à CEINFRA, é por isso que estamos levando ao Ministério Público de Contas o questionamento em relação a esse contrato e a essa concessão. Agora, é interessante porque nós estamos falando de estradas cujo contribuinte, através do IPVA, já paga para que as mesmas estejam devidamente em manutenção. E, por falar em IPVA, nós não podemos esquecer que existe um projeto de lei aqui na casa que, mais uma vez, vai conceder privilégios a um determinado segmento, a um determinado setor, que já é bastante privilegiado desde o governo Pimentel, que é exatamente o setor das locadoras. nós não nos conformamos que exista aí essa renúncia fiscal que passa de um bilhão de reais para que apenas um segmento e um determinado setor da sociedade mineira, o setor empresarial que nós entendemos que é importante, que gera emprego, que gera renda, mas esse setor, ele não pode ser o setor que determine, que dite as regras do jogo fiscal em Minas Gerais. É por isso que nós apresentamos 16 emendas nesse projeto de lei. Se as locadoras tiverem esse privilégio, que o mesmo seja concedido aos pais de pessoas com deficiência. a pessoas com câncer, a santas casas, aos motoboys, aos proprietários de ônibus, aos caminhoneiros, a quem anda de moto, aos motoristas de aplicativo. Também aqui uma emenda que seja destinada a parte do que se arrecada do IPVA com o Fundo de Combate à Miséria em Minas Gerais. E é por isso que também apresentamos um projeto de lei que concede a todo cidadão, se as locadoras tivessem esse privilégio, todo cidadão mineiro, na hora de vender o seu automóvel, vai ser cobrado dele apenas 1%, hoje é 4%, apenas 1% do valor da venda daquele veículo. Precisamos incluir a todos, não determinado setor, não determinado segmento. E, por falar também em uma dessas emendas que privilegia as pessoas com deficiência, eu peço encarecidamente aos nossos deputados e deputadas que derrubem o veto do governador ao projeto do deputado Cristiano da Silveira. Projeto inclusivo, projeto muito bem estruturado, muito bem construído, mais um projeto de iniciativa dessa casa para amparar os pais, mães, das crianças que possuem o transtorno do espectro autista. Dicas de passagem, nós temos visto, nos últimos anos, um considerável aumento, o deputado Gustavo Valadares, que é também um defensor da causa, que tem projetos importantes acerca das pessoas com autismo aqui nessa Assembleia. Nós temos visto um considerável aumento, também passou aqui o deputado meu líder, o deputado Ulisses Gomes, que também é outro ardoroso defensor dessa causa. Nós temos visto um aumento considerável do número de pessoas que têm apresentado esse transtorno. E, ao mesmo tempo, nós questionamos o que tem acontecido. Melhorou a questão do estudo do conhecimento acerca do transtorno? São os laudos que começaram a aparecer e, consequentemente, a sociedade como um todo passou a ter noção de quantas pessoas nós temos hoje com essa deficiência? Ou, como alguns estudos comprovam, o alto índice de agrotóxicos que tem sido utilizado no mundo tem aumentado pessoas com essa deficiência? Ao mesmo tempo, tem aumentado também a angústia, tem aumentado também o sofrimento, tem aumentado, por sua vez, o desconhecimento dos pais e mães que não sabem para onde levar ou o que fazer quando recebem, no primeiro momento, a notícia de que seu filho, sua filha desenvolveu esse espectro. E é por isso que projetos de lei como esse não podem ser vetados. Não se trata aqui de gasto, se trata de investimento numa área tão cara, numa área tão preciosa, que é exatamente promover a igualdade, promover a inclusão e, acima de tudo, promover o amparo desses mais vulneráveis e que precisam do poder público como nunca. Presidente, antes de encerrar, eu peço aqui o encerramento dessa reunião por falta de coro. Presidente, eu peço recomposição. É regimental, mas a presidência sugere, peço ao deputado Mauro Tramonte para que faça a chamada das deputadas e dos deputados. Pois não. Atenção, por ordem do presidente, a chamada. Deputado Tadeu Martins Leite, deputado Aleninha, Duarte Bechir, Betinho Pinto Coelho. Antônio Carlos Arantes, Alencar da Silveira, João Vitor, Adriana Varenga, Ale Portela, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Arlen Santiago, Arnaldo Silva, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Bim da Ambulância, Bosco, Bruno Engler, Caporezo, Carlos Henrique, Cásso Soares, Celinho Citroxel, Celinho Citroxel, Charles Santos, Chiara Biondini, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Cristiano Silveira, Delegado, Delegado Sheila, Delegado Cristiano Xavier, Torgão Andrada, Douglas Mello, Doutor Jean Freire, Doutor Paulo, Doutor Wilson Batista, Doutor Maurício, Eduardo Azevedo, Elismar Prado, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego, da Fundação, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Ione Pinheiro, João Magalhães, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonidio Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Lute Falcão, Luizinho, Macaé Varisto, Maria Clara, Mário Henrique, Marli Ribeiro, Marquinhos Leite, Lemos, Mauro Tramonte, Presente, Nayara, Neilando, Noraldino, Oscar Teixeira, Professor Cleito, Professor Wendel, Professor Wendel, Rafael Martins, Raul Belém, Ricardo Campos, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Sargento Rodrigues, Tiago Cota, Tito Torres, Ulisses Gomes, Vitório, Zé Guilherme, Zé Guilherme, Zé Laviola, por favor, proceder, segunda chamada, deputado Mauro Tramonte, Betinho Pinto Coelho, Antônio Carlos Arantes, João Vitor, Adriano Varenga, Alê Portela, Ana Paula Siqueira, Andréa de Jesus, Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, Betão, Bina Amulance, Betinho Presente, Bosco, Celinho Cintracel, Charles Santos, Cristiano Silveira, Dorgal Andrada, Dr. Jean Freire, Dr. Wilson Batista, Gil Pereira, Grego da Fundação, Leandro Genaro, Leleco Pimentel, Leonil de Bolsas, Lohana, Lucas Lasmar, Luizinho, Macaé Baristo, Maria Clara, Mário Henrique, Neilando Pimenta, Oscar Teixeira, Professor Wendel, Ricardo Campos, Ulisses Gomes, Vitório Júnior, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 46 presentes, senhor presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Portanto, a quórum para dar continuidade à votação dos projetos. Pela ordem, com a palavra, líder, deputado Cássio Soares. Muito obrigado, presidente Tadeu, todos os colegas, deputados e deputadas, especialmente toda a população mineira e, nesse caso, os servidores da educação pública estadual. Acaba de chegar nessa casa, conforme prometido pelo governo do Estado de Minas Gerais, o projeto de lei que garante o pagamento do piso salarial nacional para todos os profissionais da educação da rede pública estadual. Os índices de reajuste se darão em 12,84% e serão retroativos a 1º de janeiro de 2023. E será extensivo aos cargos das carreiras do Grupo de Atividades de Educação Básica do Poder Executivo, também os provimentos em comissão de diretor de escola, de secretário de escola e também as gratificações de função de vice-diretor, coordenador e coordenador de posto de educação continuada. Além, é claro, dos inativos, pensionistas, enfim. E como esse era uma exigência de toda a classe e também dos parlamentares, senhor presidente, eu gostaria de pedir a suspensão por alguns minutos da reunião, para que pudéssemos chegar a entendimentos com a oposição e pudéssemos retornar a plenário a ponto de apreciarmos os vetos e os projetos constantes na pauta. Obrigado, deputado Cássio. Essa presidência acata a sugestão e suspenderemos agora os trabalhos por alguns minutos para entendimentos e essa presidência convida os líderes para que possamos fazer uma breve